Boa noite, companheiras e companheiros. Eu sou Iole Líada, sou a vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo, em nome da qual eu quero saudar a todas e todos os presentes e também aqueles que nos assistem pela internet, pela TV FPA, através da nossa página www.fpabramo.org.br. Nós estamos dando início, neste momento, ao segundo debate nacional, prévio ao quinto congresso do PT, debate que é uma iniciativa realizada pela Fundação Perseu Abramo e pela Comissão Executiva Nacional do PT, aqui representada pela nossa grande companheira, Mônica Valente, que é a secretária de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores, a quem já agradecemos por essa parceria de sucesso. Este é o segundo debate de um conjunto de cinco eventos, numa jornada que começou em São Paulo, no último dia 16, e que vai terminar no dia 28 de maio, em Brasília, passando ainda pelo Rio Grande do Sul, por Porto Alegre, no dia 18, aliás, no dia 23 de maio, e, antes disso, em Belém, no dia 8 de maio. Então, como vocês podem ver, será um debate em cada região do país. Mas todos são debates nacionais, todos tratam de temas gerais que se entrelaçam e se articulam. Temas fundamentais para o debate e para a disputa que travamos no atual momento em que nos encontramos. O tema escolhido para este debate aqui, em Recife, é o papel do Brasil em um mundo em transformação, a ordem econômica e geopolítica internacional. Para esse debate, nós contamos, como todos vocês sabem, com uma mesa qualificadíssima. Mas, infelizmente, me cabe justificar uma ausência importante, que é a do Vladimir Pomar. Infelizmente, a esposa dele teve um problema de saúde, já está se recuperando, mas está convalescendo. E o Vladimir, como bom companheiro que é, neste momento está ao seu lado e não pôde vir, pediu desculpas. E, talvez, esteja nos acompanhando pela internet nesse debate. Então, nós mandamos aqui o nosso abraço a ele e à sua esposa, Raquel. O objetivo desses debates, evidentemente, é fornecer reflexões e subsídios para os principais desafios programáticos e estratégicos, que são aqueles que o PT será chamado a enfrentar no V Congresso. Mas, como todos sabem, este Congresso acontecerá num momento bastante especial da nossa conjuntura política. Num momento em que a direita, inconformada por ter sofrido a sua quarta derrota consecutiva para o campo democrático e popular, vem mostrando todas as suas garras e dentes contra a classe trabalhadora, contra a esquerda e, portanto, contra aquele que é o seu principal representante político, que é o Partido dos Trabalhadores. E essa brutal ofensiva, como vocês também sabem, não só visa eliminar o PT da vida política nacional, como conspurcar a sua história. Essa história que nos é tão preciosa. Essa história que foi construída por milhares de trabalhadoras e trabalhadores que deram os melhores anos da sua vida na construção desse projeto, que enfrentaram ditadura, enfrentaram patrões, enfrentaram coronéis, perderam emprego, perderam saúde, alguns perderam a sua vida. Mas enganam-se aqueles que acham que é só o futuro do PT que está em jogo. O que está em jogo, meus caros companheiros e caras companheiras, é o futuro do projeto de esquerda neste país. São as políticas progressistas e democráticas desse país. São os direitos da classe trabalhadora desse país. E é por isso que, para nós, do Partido dos Trabalhadores, não há outra coisa a fazer se não enfrentar esse momento. Enfrentar, resistir, lutar e vencer mais uma vez essa elite que historicamente explorou e expropriou o território e o povo brasileiro. que nós façamos deste debate uma pequena contribuição para essa luta e essa resistência. E já que eu falei do nosso passado histórico, eu não poderia deixar de citar aqui a terrível e irreparável perda que tivemos de dois grandes companheiros nesses últimos dias. Manuel de Serra e Pedro Eugênio. Que possamos também fazer desse debate uma pequena homenagem a eles. Certo de que a melhor maneira de honrar a memória desses dois bravos companheiros é justamente enfrentando esse momento com garra, com altivez, coragem, de cabeça erguida, certos de que estamos do lado correto da luta e que o grande vencedor, ao fim e ao cabo, será a classe trabalhadora brasileira. Muito obrigada. Passo a palavra para a Mônica. Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros que estão aqui presentes com a gente nessa linda noite de sexta-feira aqui no Recife. Boa noite aos companheiros e companheiras que nos assistem pela TV Web. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a Ioli e fazer das palavras dela, das breves palavras dela, mas muito consistentes e muito densas, as minhas próprias palavras em relação ao momento que nós estamos vivendo. Em segundo lugar, cumprimentar os companheiros e companheiras aqui do PT do Pernambuco e de Recife, na pessoa da minha amiga e companheira sindicalista também, ex-sindicalista como eu, Tereza Leitão, e cumprimentar a todos vocês, lutadores e lutadores dessa linda terra que é Pernambuco e que muitos exemplos de luta, de vitórias e de conquistas deu ao povo brasileiro. E também me solidarizar com vocês pela perda desses nossos dois queridíssimos companheiros, o Manuel e o Pedro. Especialmente, eu tive mais relações, mais proximidade com o Manuel, porque também ele foi do movimento sindical, da CONTAG, mais ou menos contemporaneamente à Minna, à CUT. E ao Pedro, que é um exemplo de um grande lutador pelo desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional. É o que a Ioli disse, que esse momento de reflexão e debate seja para honrar a memória desses nossos dois bravos companheiros, à altura do exemplo que foi a vida dos dois. Sobre o tema que a gente está tratando nesse debate nacional, eu, em primeiro lugar, gostaria de manifestar a minha satisfação de podermos fazer, por parte do PT, esse debate em conjunto com a Perseu Abramo sobre o papel do Brasil num mundo em transformação. Da mesma forma que me deixa muito feliz poder descentralizar esses cinco debates nacionais. Eu comentava com a Mila, que é assessora na Fundação Perseu Abramo, que em todos os debates que eu participo da Fundação Perseu Abramo em qualquer parte do Brasil, sempre tem bastante gente, especialmente numa sexta-feira à noite, que eu comentava isso com ela. E mostra o empenho, o envolvimento, o desejo dos petistas, homens e mulheres, de aprofundar os debates, as reflexões que a Fundação Perseu Abramo promove em todo o território nacional. Uma fundação razoavelmente jovem, tão jovem, ou talvez até mais jovem, do que o PT, porque ela nasceu 19 anos depois do partido, mas que já tem uma trajetória especialíssima na reflexão política brasileira. Esse tema é um tema muito importante sobre o papel do Brasil nesse mundo em transformação, e não sem razão que nós trouxemos algumas pessoas especialistas dos mais renomados do país para compor essa mesa, como vocês vão ver, além do professor Marco Aurélio Garcia, que não gosta que a gente chame ele de professor, mas é uma homenagem que a gente sempre faz a ele, mas companheiros e companheiras integrantes do grupo de reflexão sobre relações internacionais, que é o famoso GRRI, que muitos de vocês conhecem, já ouviram falar, que é um grupo formado há três anos atrás por membros da academia, militantes dos movimentos sociais e sindical, membros dos partidos que acompanham a nossa frente popular. E eu queria aproveitar e publicamente saudar, principalmente, aproveitando a oportunidade de falar pela TV web da Fundação Perseu Abramo, de saudar o GRRI, os seus esforços, particularmente, para que se institucionalize um conselho da sociedade civil sobre política externa no Brasil. Os governos do PT, ao longo desses 12, 13 anos, democratizaram muito profundamente a elaboração, a gestão e a cobrança das políticas públicas no nosso país, aprofundando a democracia. Está na hora da gente conseguir fazer a mesma coisa no campo da discussão da política externa, já que nós sabemos a política internacional, a política externa, ela hoje é cada vez mais parte do cotidiano, das escolhas políticas que os nossos governos podem e devem fazer dentro do cenário nacional e internacional. Como nós temos visto, a oposição da direita, existe uma oposição de direita quanto à criação desse conselho muito grande, porque essa direita que é o monopólio da relação com o governo, não somente para a discussão da política econômica, como a gente assiste todos os dias nos jornais e nos periódicos, escritos e falados, mas como também no que diz respeito à política externa, particularmente em relação aos países com os quais, na opinião deles, nós deveríamos manter relações prioritárias. Essa discussão foi bastante intensa, na minha opinião, mais intensa do que nos outros momentos eleitorais, na eleição do ano passado, quando os candidatos à oposição, mas especialmente o candidato Aécio Neves e seus assessores e porta-vozes, expressavam claramente essa crítica à nossa política externa e, mais precisamente, uma diretriz política de priorizar as relações prioritárias com os Estados Unidos, União Europeia e Japão. E não se trata dessa opção que foi derrotada nas urnas, somente uma relação prioritária com esses países, como países, mas também isso implica em seguir as orientações de instituições como o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, OCDE, entre outras, principalmente no que tange ao comércio internacional, que eu acredito que vai ser objeto do nosso debate, a política de austeridade econômica e a proteção dos investimentos das multinacionais. Essa mesma visão, na minha opinião, é parte do que eu chamo de entreguismo Udenista, que tanto mal fez historicamente ao nosso país e que, novamente, está por trás dos ataques à Petrobras como empresa brasileira. Evidentemente, nós não devemos e não podemos e não fugiremos da discussão dos problemas de gestão da empresa, nem das nossas responsabilidades, o que diz respeito à Petrobras, mas, para reafirmar o que eu estou dizendo, é só verificar nos meios de comunicação, o quanto cresce o posicionamento da direita em favor da concessão da exploração do petróleo do pré-sal e contra o regime de partilha. Essa semana, se não me falha a memória, houve um pronunciamento do senador Aluísio Nunes Ferreira no Senado Nacional, exatamente defendendo o fim da lei de partilha para a exploração do petróleo do pré-sal e o estabelecimento do regime de concessão para a exploração do petróleo do pré-sal. A política externa que nós desenvolvemos ao longo dos últimos 12 anos, nessa política externa, é bom que fique absolutamente claro, nós não reduzimos em nenhum milímetro as relações com os nossos parceiros desenvolvidos. O que fizemos foi exigir reciprocidade, ampliar nossas relações com os países do sul do planeta e colocar a integração continental e regional como uma de nossas prioridades, especialmente América Latina e Caribe. Do ponto de vista da integração, do ponto de vista político, a integração regional e latino-americana caribenha avançou muito com a criação da Unasul e da Celac. Do ponto de vista econômico, apesar da criação do FOSEM no Mercosul, que é aquele fundo de conversão estrutural para ajudar o avanço da integração econômica e de infraestrutura na nossa subregião, que é o Cone Sul, e da expansão do comércio na região, evidentemente, nós podemos avançar mais com a integração energética, investimentos na infraestrutura e formação de cadeias produtivas regionais. A política internacional do PT e de vários outros parceiros nossos, muitos dos quais presentes no GRRI, entende que o próprio projeto de desenvolvimento nacional do nosso país está umbilicalmente ligado a uma estratégia propositiva, uma estratégia de avanço da integração econômica e política e social regional da América Latina e Caribe. Todavia, nós sabemos dos desafios que as transformações mundiais nos colocam. Na nossa opinião, nós estamos no meio de uma transição de um mundo unipolar para um mundo multipolar, que é o que nós desejamos. Já demonstramos essa vontade com várias outras iniciativas ao longo dos últimos anos para reforçar o multilateralismo como a criação do G20 comercial, o G20 financeiro e mais recentemente, no ano passado, a realização da conferência dos BRICS em Fortaleza, onde foram aprovadas iniciativas muito relevantes no sentido do que eu estou dizendo, que é a criação do banco dos BRICS e do fundo de compensação para auxiliar não somente os países membros dos BRICS, mas também outros países eventualmente venham enfrentar dificuldades monetárias. tudo isso significa e também significa e nos coloca essas iniciativas que são iniciativas ousadas e importantes, por outro lado, mostram que essa transição é uma transição difícil, é uma transição que eu diria que é um parto onde o velho resiste ao novo, inclusive de maneira violenta. Crises econômicas, sociais e políticas estão na ordem do dia. A nossa região é praticamente uma das únicas no mundo onde se identificam já há mais de 10 anos políticas que procuram superar o neoliberalismo e que muito fizemos nessa região, nessa direção, não só aqui no Brasil. Portanto, eu penso que não é à toa que nos pressionam tanto. Nós temos que dar respostas políticas a essa pressão e esperamos que o Congresso do PT em junho possa contribuir para isso. Os exemplos dessa pressão aqui no Brasil a Ioli mencionou, mas vocês acompanham toda a luta e o conflito e o debate na Venezuela, agora no Chile, em outros países. E, para não dizer que eu não falei das flores, tem uma banquinha aí fora com um abaixo-assinado contra o decreto do presidente Obama, Barack Obama, que declara a Venezuela uma ameaça à segurança interna daquele país, Estados Unidos. É até uma piada quando a gente fala isso. E a gente está colhendo assinaturas para esse abaixo-assinado para mandar para o presidente Obama uma iniciativa do Foro de São Paulo que é coordenado pelo PT, pela SRI do PT. e o nosso slogan é a Venezuela não é uma ameaça, é uma esperança e Obama revogue esse decreto já. E, para finalizar, eu queria dizer que essa nossa resposta tem que também não ser apenas no nosso Congresso uma resposta nacional, ela tem que ter uma dimensão internacional. O nosso governo PT e os nossos aliados do movimento social, nós vamos ter que nos desdobrar para não perder o protagonismo frente aos desafios que essas transformações mundiais nos colocam. Muito obrigada pela presença de todos e certamente teremos um excelente debate. Antes de darmos início então à próxima mesa, nós falamos aqui sobre a perda dos nossos queridos Manuel e Pedro. Eu gostaria de chamar então o companheiro Fernando Ferro para proferir algumas palavras em homenagem a esses nossos dois grandes amigos. Boa noite a todos e todas. Realmente, esses dias foram muito dolorosos para nós. E nossa vida aqui foi tomada de um choque para as duas notícias, mesmo reconhecendo que esses companheiros estavam convalescendo de problemas de saúde. Mas perder dois quadros políticos como Manuel e Pedro sem sombra de dúvida é algo que nos atinge profundamente. Consternados enquanto pessoas, amigos e companheiros, nós fazemos o registro para algumas pessoas que estão nos assistindo e não conhecem a vida, podem não conhecer a vida deles, mas o Pedro Eugênio é um companheiro que tem história de militância na resistência, desde no enfrentamento à ditadura militar, no seu papel que teve na sua militância política de esquerda, posteriormente participou aqui do governo Arraes como secretário, um quadro político qualificado, preparado, com profundo conhecimento na área de economia e identificado com um lado político e social, compromisso com a luta dos trabalhadores. Fomos deputados federais e posso aqui testemunhar a maneira correta, íntegra, ética, preocupada com o processo político e o compromisso técnico de exercer o mandato, que muito nos honra a sua memória. Do mesmo jeito o companheiro Manuel de Serra, que eu conheci das lutas dos camponeses de Pernambuco, ele foi um quadro, um quadro político formado nessa história que aconteceu simultâneo na própria formação do PT. Ele teve papel decisivo na organização dos trabalhadores camponeses na área do semiárido, na luta dos atingidos por barragem na região do sub-médio de São Francisco, na sua travessia para chegar ao sindicato rural, a FETAP, a CONTAG, onde passou a colaborar decisivamente no nosso governo, participou diretamente dos debates dos programas sociais como o PRONAF, o Bolsa Família e sempre um articulador político e um intelectual orgânico da classe trabalhadora, o nosso amigo Manuel, falou para todas as plateias e falava com a mesma simplicidade com que se dirigia a um camponeiro mais simples e se defrontava com os altos cargos do governo, ministros, do nosso governo e do governo anterior. Era extremamente rigoroso na sua ação e na sua preocupação política e muito cuidadoso e dedicado com o que fazia e a forma de fazer política. Quando era preciso tensionar, tensionava sim e quando era preciso negociar, negociava um quadro político desses que não se forma em poucos dias. são duas perdas, duas perdas irreparáveis. Agora, nós sabemos que a vida nos leva para essas situações e essas palavras de homenagem a esses companheiros aqui extensivos, inclusive aos mais jovens, é no sentido do resgate dessa memória, de ocupar a responsabilidade do vazio deixado por esses companheiros para que possamos ser justos e merecedores da sua memória. Dois bravos guerreiros, dois companheiros construtores do PT, da CUT, do movimento social que nos honram, que nos dão muita alegria de ter convivido com ele. Por isso, Pedro e Manuel, muito obrigado pelo exemplo de vida. Manoel de Serra, presente, Pedro e Eugênio, presente, companheiros e companheiras. O companheiro Fernando Ferro, eu não disse, mas ele é membro do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo. E o companheiro Pedro e Eugênio também era conselheiro da Fundação em exercício no seu segundo mandato. Então, ainda na sequência dessa homenagem, se vocês nos permitirem, nós temos um curto vídeo, muito curto, com algumas cenas do Pedro em sua atuação como conselheiro da Fundação e nós gostaríamos de exibir para vocês. Nós temos um curto vídeo, muito curto, com algumas cenas do Pedro em sua atuação como conselheiro da Fundação e nós gostaríamos de exibir para vocês. e nós gostaríamos de exibir para vocês. de exibir para vocês. fazer a pesquisa, fazer os estudos. Portanto, quando a Fundação promove estudos sobre as características econômicas e sociais de todos os estados brasileiros e quando coloca uma questão como formular ideias para o Brasil e coloca isso em debate está politizando uma discussão que poderia estar sendo realizada apenas no âmbito das universidades e tem que estar no meio do povo. Tem que estar sendo discutida pelo Partido. O Partido dos Trabalhadores tem que levar essa discussão a cada município brasileiro. E aí é mais do que a ideia de uma interiorização porque acredito que mesmo no eixo do Rio São Paulo aonde esse debate poderia ser mais intenso nós temos que reconhecer que muitas vezes ele não tem sido feito com propriedade. Talvez locais bairros inteiros da periferia de São Paulo estejam tão carentes de um debate político sobre a sua realidade e sobre o que significa o projeto de inclusão social no Brasil do que uma cidade no interior de Pernambuco no interior de Ceará ou num município distante do norte do país. Portanto é um desafio geral. No meu entendimento é o grande diferencial que o Partido dos Trabalhadores que o governo de coalizão com todos os nossos aliados um governo amplo conseguiu colocar para o país foi estabelecer uma política de desenvolvimento com inserção social. Esse é o grande diferencial quebramos aquele mito do bolo que tem que crescer para depois distribuir. Pelo contrário você cresce com mais potencial com mais força se você cresce distribuindo. Bom, companheiras e companheiros agora eu gostaria de chamar para dirigir a próxima mesa a presidenta do diretório estadual do PT aqui de Pernambuco Tereza Leitão a quem eu já agradeço pela colaboração. A mesa é sua Tereza e eu me despeço agradecendo a todas e todos e fazendo um registro importante com alegria que registro que este é um debate que como poucos tem a maioria dos integrantes das mesas formada por mulheres. Acho que isso é algo que merece nosso nosso júbilo. Obrigada. Boa noite a todas boa noite a todos a todos que também estão nos assistindo pela TV web da Fundação PCU Abramo em nome do Partido dos Trabalhadores eu quero dar boas-vindas aos que não são aqui da terra que tenham uma boa estada em particular a direção do Partido dos Trabalhadores nacional aqui está presente a nossa companheira Mônica Valente que abriu a sessão a nossa companheira Vivian Farias dar muito boas-vindas também a Fundação PCU Abramo e Oli e agradecer a oportunidade que Pernambuco está tendo de sediar esse segundo encontro sabemos que estamos ainda no período do luto e por conta disso suspendemos até algumas atividades esse encontro estava integrado ao encontro de prefeitos vereadores vice-prefeitos que começaria hoje à tarde se estenderia até amanhã de manhã está integrado também a uma reunião do diretório que começaria hoje e terminaria amanhã de manhã mas nós por conta da situação que estamos atravessando resolvemos suspender esses dois eventos mantivemos o da Fundação em contato com o Ioli que também se disponibilizou se a gente achasse por bem suspender mas com dificuldade de outra data e aí a gente achou que valeria a pena manter fazer o esforço da mobilização que eu acho que foi bem sucedido o auditório está bem cheio bem representativo e fazer aquilo que a gente se propôs a fazer diante dos nossos dois companheiros continuar a nossa luta e nesse momento de pré-congresso o que mais a gente precisa é exatamente desse momento de reflexão de debater ideias de formular alternativas de ser solidário com o partido exigir que o partido seja solidário conosco militantes e representantes porque a conjuntura realmente não está fácil mas um partido que tem o legado que o partido dos trabalhadores tem o que construiu ao longo de toda a sua história seja na gestão pública seja nos movimentos sociais não se acaba com a simples vontade de determinados setores da sociedade é contra isso que nós temos que resistir mas para isso temos que ter elementos temos que ter consistência consciência do momento que estamos atravessando capacidade de mobilização muita unidade de modo que a fundação nos presta sem sombra de dúvida um importante trabalho nos dá importantes ferramentas para atravessarmos esse momento sem mais delongas vamos compor esta mesa muito boa por sinal acho que nós temos tudo para ter um excelente debate o tema é um tema instigador o papel do Brasil em um mundo em transformação a ordem econômica geopolítica internacional e para tanto eu vou chamar de início o nosso expositor Marco Aurélio Garcia assessor-chefe da assessoria da presidência da república e membro do diretório nacional do partido dos trabalhadores seja bem vindo companheira como debatedoras são duas mulheres e um homem nós teremos a professora Maria Regina Soares de Lima do IESP da UERJ seja bem vinda professora convido também o Victor Baez secretário-geral da confederação sindical dos trabalhadores das Américas a CSA bem vindo companheira e convido também Fátima Mello coordenadora da FASE e da Rebrip podemos sentar os tempos já estão acordados pronto os tempos já estão acordados aqui a gente vai seguir aquele modelo de exposição inicial Marco Aurélio terá 30 minutos para sua exposição inicial depois nós passaremos para os debatedores as debatedoras e o debatedor com tempo de 10 a 15 minutos para em seguida abrirmos para o plenário aproveito para anunciar a presença do nosso senador Humberto Costa membro também da executiva nacional então passo de início já a palavra Marco Aurélio Garcia bem companheiras e companheiros aqui do Recife aqueles que estão nos acompanhando pela TV da Fundação Perseu Abramo um boa noite e dizer-se da minha enorme alegria de poder voltar a Pernambuco estado que eu há muito tempo não visitava e para participar de um debate num momento tão crucial da nossa história política e particularmente da nossa história partidária eu evidentemente quero me solidarizar com as homenagens que foram feitas ao Manuel de Serra e ao nosso querido Pedro Eugênio não teria muito acrescentar aquilo que o Ferro aqui expressou com tanta emoção e com tanta propriedade chamando a atenção apenas para um dado que me parece importante Manuel de Serra e Pedro Eugênio são de uma certa forma uma metáfora do que é o Partido dos Trabalhadores isto é a aliança de lutadores sociais que vem das camadas mais próximas do povo brasileiro com intelectuais como Pedro Eugênio que soube fundir a sua atividade com as lutas sociais do país então eu tive a oportunidade de conhecer mais ao Pedro Eugênio entre outras coisas pelas minhas funções governamentais e pude ter a ocasião portanto de apreciar o seu enorme talento o seu compromisso político e quero dizer que me sinto efetivamente numa situação privilegiada de poder homenagear esses dois lutadores sociais esses dois combatentes do nosso partido aqui na terra onde eles tanto marcaram pela sua atividade eu queria dizer o seguinte ainda nessas observações preliminares nós estamos no evento da Fundação Perseo Abramo a Fundação Perseo Abramo tem sido reconhecida até por adversários políticos como praticamente uma das poucas fundações partidárias que tem desenvolvido efetivamente uma atividade de formação política de debate político de todas aquelas que os partidos para o bem ou para o mal tem criado no país nós nos nutrimos entre outras coisas do fundo partidário e o tema do fundo partidário merece uma observação aqui porque foi votado um fundo partidário hipocritamente alguns disseram foi votado por unanimidade hipocritamente alguns disseram ah mas que absurdo este momento onde se estão fazendo ajustes economias etc etc botar tanto dinheiro e alguns tem dito até que vão renunciar uma parte do fundo não todos uma parte pois bem eu acho que nós não devemos renunciar porque nós somos defensores do financiamento público da vida política do nosso país e aqui essa vida política do país realizar da qual a fundação faz parte não se trata de um dispêndio absurdo por mordomias por favores mas sim de uma atividade que me parece essencial que é a construção de um pensamento político a renovação da cultura política brasileira quem quer renunciar dinheiro que renuncie o financiamento empresarial como nós renunciamos esse é um desafio que nós fazemos para os outros partidos bem eu queria dizer também que tenho o enorme prazer de compartilhar a mesa não só com a nossa presidenta com o Vitor mas também com as duas acho extremamente positivas estar cercado por mulheres não é certo Vitor com as nossas duas bravas companheiras que tem feito um trabalho extraordinariamente importante no GR O GR é provavelmente aquilo que alguns chamam pedantemente de think tanks um dos mais relevantes think tanks que nós temos ou o mais relevante think tanks que nós temos sobre política externa por quê? porque aí estão reunidos não só intelectuais que dedicam décadas da sua vida ao estudo da situação internacional e das relações internacionais do Brasil como também representantes de organizações não governamentais de sindicatos de partidos políticos que também tem concentrado sua atenção de forma rigorosa no entendimento do quadro mundial e também no oferecimento de alternativas para a política externa do nosso país é um prazer poder participar das reuniões do GR eu sou um frequentador um pouco irresponsável porque voo poucas vezes lá por falta de oportunidade e é um prazer maior ter aqui duas pessoas que tem um destaque tão grande na atividade desse grupo aqui na nossa mesa eu sinceramente está com muito pouca vontade de falar sobre situação internacional pouquíssima eu estava com muito mais vontade de falar sobre a situação do nosso país e em particular sobre a situação do nosso partido que está difícil muito difícil e que eu acho que exigirá de todos nós além daquela combatividade que nunca nos faltou exigirá também uma reflexão muito forte mas vou tentar fazer uma artimanha qualquer a partir da qual eu possa estabelecer uma conexão entre esses grandes temas internacionais e os temas nacionais acho que não é uma artimanha tão difícil por uma razão muito simples porque nós sempre entendemos que a política externa de um país muito mais do que a projeção desse país no mundo ela é um elemento consubstancial da própria construção de um projeto nacional de desenvolvimento isto é nós não temos uma política externa só para veicular a imagem do Brasil por meio das embaixadas das legações nos organismos internacionais nós temos a consciência muito clara de que vivendo num mundo cada vez mais articulado cada vez mais interdependente é de fundamental importância que a política externa seja essencialmente duas coisas primeiro o instrumento de defesa do interesse nacional e segundo lugar um instrumento também muito forte de modificação da relação de forças internacional que é como nós sabemos uma relação de forças hoje bastante desfavorável para as forças progressistas segundo lugar eu acho que temos que ter claro também que a visibilidade a presença que a política externa brasileira teve e que o Brasil teve nesses 12 últimos anos se deveu sem dúvida nenhuma a qualidade do principal articulador da sua política externa que é o presidente da república e depois a presidente da república de um excelente ministro de relações exteriores que nós tivemos Celso Amorim mas ela se deveu essencialmente essencialmente ao fato de que nós realizamos transformações aqui no Brasil que fizeram com que o país passasse a ser respeitado nós fizemos uma grande transformação econômica e social sobretudo no plano social e fizemos essa transformação mantendo e aprofundando um clima de democracia política isto não é pouco quem observa o panorama internacional se dá conta que poucos países conseguiram essa façanha de mudar um pouco a cara do Brasil um pouco que há muito que mudar ainda muitíssimo que mudar e fazer essa mudança no marco democrático como nós conseguimos fazer isto fez com que o Brasil fosse sem dúvida nenhuma mais respeitado mais acolhido na comunidade internacional inclusive por aqueles que não tem uma simpatia muito grande pelo projeto pela cultura política que predominou nesse projeto que vem se desdobrando nos últimos 12 anos mas eu dizia que eu queria falar um pouquinho sobre o Brasil e eu quero falar um pouco sobre o Brasil porque esse debate aqui que nós estamos realizando ele se insere no marco da preparação para o quinto congresso eu gostaria que esse quinto congresso tivesse uma outra natureza que fosse um quinto congresso um congresso do partido no qual nós tivéssemos a possibilidade de discutir em profundidade certos temas que são estratégicos para nós e eu vou explicitar algumas dessas questões mas eu acho que nós estamos numa situação muito difícil e essa situação difícil ela está ligada fundamentalmente ao fato de que há uma extraordinária ofensiva conservadora no nosso país uma ofensiva conservadora que eu acho que só tem semelhança ou talvez até seja menos intensa mais intensa do que aquela que o Brasil viveu nos anos 1954 e 1964 quando a pressão sobre o presidente Vargas levou ao suicídio e frustrou um golpe de estado que estava em marcha e em 64 quando sequer foi possível frustrar o golpe de estado acho que hoje nós temos condições de dar a essa conjuntura um resultado distinto daquele de 54 e de 64 por uma razão muito simples porque as transformações que nós fizemos ainda que sejam nitidamente insuficientes elas foram capazes de coordenar uma energia política e social no país suficientemente grande para que nós não só paremos essa ofensiva mas nós tenhamos a condição inclusive de realizar uma contra ofensiva aos conservadores eu não preciso detalhar os dados dessa ofensiva conservadora da qual nós estamos sendo objeto eles são visíveis em temas econômicos em temas sociais em temas de política externa até a Alca estão tentando desinterrar outro dia dois reconhecidos economistas conservadores publicaram um artigo no Globo esse jornal progressista que nós todos conhecemos dizendo que chegou a hora da Alca meu Deus parece aqueles cemitérios que de uma hora para outra se reabre a tumba e a peste ameaça contaminar a população bom eu não vou dizer não passarão porque isso dá azar quando se diz mas e essa ofensiva conservadora ela entra como eu havia mencionado concretamente no domínio da política externa quando vocês veem os ataques que se fazem contra a Venezuela contra a Argentina contra a Bolívia e agora até contra o Chile que até bem pouco tempo era apresentado como um idílico modelo a ser seguido o que vocês tem que ter claro é o seguinte muito menos que a discussão sobre esses países que tem seus problemas mas que os críticos pouco conhecem porque eles não estão muito interessados em conhecimento muito mais do que isso o que está tendo está sendo articulado aí é uma crítica ao governo brasileiro há uma tentativa de fazer uma amálgama uma assimilação entre o que passa nesses países e o que está passando aqui para poder melhor atacar evidentemente esses temas não podem passar despercebidos da nossa atenção voltando a questão original a questão da ofensiva que se faz contra nós eu queria chamar atenção para o fato de que sem dúvida nenhuma no congresso onde seria o ideal discutir discutir os grandes temas um projeto nacional de desenvolvimento as mudanças ocorridas na sociedade brasileira a própria política externa de uma forma mais incisiva eu acho que nós estamos chamados a organizar uma contra ofensiva para romper o cerco romper o cerco e passar a ofensiva e sentar no congresso as bases para uma discussão mais profunda estabelecendo mais ou menos um ideário de questões que nós temos que levar adiante para que nós tenhamos resultados distintos nos próximos anos eu acho que é ilusório criar agora uma agenda pretensiosa porque nós não vamos ter condições de realizá-la não vamos ter condições de encará-la nós devemos apontar qual é essa agenda e nós devemos atacar concretamente e criar as condições para que esse debate possa ser feito outro dia numa reunião com economistas heterodoxos é importante dizer eu evocava um pouco a frase por todos conhecidas desse grande economista heterodoxo que era o Rod Keynes o Keynes em um determinado momento alguém falou não, mas a longo prazo a longo prazo todos estaremos mortos o meu temor é que se nós não fizermos uma contra ofensiva acertada no momento atual a curto prazo nós estaremos politicamente mortos essa é a questão que é meu juízo está colocada na ordem do dia quais são as questões que nós vamos ter que tratar as questões substantivas que nós vamos tratar para entre outras coisas enfrentar esse grande debate sobre o futuro do país para os próximos quatro anos para a próxima década enfim aquilo que muitos chamamos de debate de natureza estratégica eu acho que aí também nós temos um outro ponto que nos aproxima das questões internacionais vejam bem há um certo consenso para alguns inclusive um doloroso consenso de que desde 1998 a América do Sul em particular passou a viver uma situação distinta eleição do Chaves em 98 eleição do Lula em 2002 depois o Tabaré depois o Kirchner depois o Evo depois o Lugo enfim o Correia e quase toda a América do Sul se orientou naquilo que se poderia chamar de uma certa direção de centro-esquerda em alguns casos talvez mais esquerda centro em outros casos mais centro-esquerda mas de qualquer maneira com modelos políticos econômicos e sociais que tendo cada um deles a sua especificidade de qualquer maneira eles tinham algo em comum algo em comum e por isso foi possível entre outras coisas que nós criássemos instituições que dessem conta dessa nova realidade o Mercosul que antes era talvez aquele núcleo de aproximação maior que teve durante um largo período impregnado pelo neoliberalismo foi regenerado mas foi regenerado em parte por quê? porque ele tinha uma marca ainda essencialmente comercial mesmo depois que nós começamos introduzir algumas variáveis nós criamos a Unasul a Unasul era um projeto de integração social política e econômica que transcendia a dimensão comercial que absorvia também essa dimensão comercial e que foi um projeto tão forte que mesmo alguns governos conservadores eu penso aqui especificamente no que era o governo do Álvaro Uribe na Colômbia foram obrigados a aí estar isso foi um grande êxito se não foi um êxito maior é porque houve problemas de gestão política da Unasul que eu acho que felizmente estão sendo no momento atual corrigidos pois bem esse movimento que se deu na América do Sul e que teve inclusive um efeito de demonstração sobre a América Central e que fez inclusive com que nós criássemos depois a CELAC para a América Latina e Caribe ele estava assentado em certas bases era uma ênfase muito grande numa política econômica fundada concretamente em mudanças sociais criação de um grande mercado de bens de consumo retirada de dezenas de milhões de homens e mulheres da pobreza o que fazia concretamente com que se criasse uma dinâmica se pode dizer uma dinâmica um pouco keynesiana alguns dirão sub-keynesiana outros dirão keynesiana vulgar não importa mas era uma dinâmica que passava efetivamente a fazer com que o desenvolvimento não dependesse tanto de fatores exógenos mas passasse a depender essencialmente não exclusivamente mas essencialmente de fatores internos os resultados foram extraordinários em todos os países isso se verificou e mais do que isso esses resultados foram obtidos de uma maneira geral com preservação e aprofundamento da democracia em alguns países inclusive com refundação democrática por quê? porque havia países como a Venezuela como o Equador como a Bolívia onde as instituições eram extremamente limitadas estreitas e não davam espaço concretamente para que se fizesse sentir a vontade de setores que estavam excluídos econômica e socialmente e que corriam o risco de ficar excluídos do ponto de vista político essa refundação incomodou muita gente não só desses países mas incomodou fora também porque eles viram nessa nesse ingresso de milhões e milhões de novos personagens na cena política estou pensando aqui na metáfora que nosso querido e saudável saudoso Eder Sader utilizou quando novos personagens entram em cena quer dizer quando esses novos personagens entraram em cena o que eles enfrentaram eles enfrentaram concretamente instituições que não davam conta concretamente dessa nova dinâmica é como se aqui viessem duas mil pessoas e nós tivéssemos que chegar à conclusão que elas não podiam ficar aqui então tínhamos que ou pô-las para fora que não é o caso ou ir para um outro lugar ampliar o lugar e isso disso se tratou Pois bem esse modelo alguns dizem está esgotado e acho que esse é o grande debate que a América Latina está enfrentando hoje e que tem uma incidência crucial sobre a política externa brasileira na medida em que o cenário principal o cenário prioritário da nossa política externa é a América do Sul aquilo que os diplomatas às vezes chamam um pouco pomposamente a nossa circunstância sul-americana bom eu não acho que ele esteja esgotado mas eu acho que ele tocou um teto e com isso eu quero chamar atenção não tanto sobre a situação da Venezuela do Equador da Argentina do Chile do Peru todos os países hoje estão enfrentando seus dilemas aí peguem o jornal vocês vão ver que o jornal não é muito diferente do que está do noticiário ela não é muito distinto do noticiário que nós podemos ver aqui a única coisa que é comum é o noticiário todos eles são iguais bom se nós pegarmos o caso brasileiro e eu acho que o caso brasileiro é um pouco emblemático sem querer ser imperialista mas eu acho que ele é um pouco emblemático o que nós verificamos nós verificamos que aquele modelo em que nós nos empenhamos com correção e que eu acho que produziu resultados extremamente significativos de inclusão social ele de uma certa forma já não dá mais conta dos problemas não porque ele fosse errado mas é porque o seu êxito criou novos problemas que nós não fomos capazes de resolver e segundo lugar porque ele era um modelo que tinha uma marca muito brasileira que é a marca da conciliação não por acaso se chamou esse modelo de ganha-ganha isto é ganhávamos de baixo e ganhávamos de cima ganhávamos a zona pobre de Pernambuco e ganhávamos a Avenida Paulista isso tem um limite eu não estou evidentemente aqui pregando que nós rapidamente rompamos com a Avenida Paulista e privilegiamos exclusivamente o sertão pernambucano mas eu quero dizer concretamente o seguinte este modelo não é um modelo sustentável ele não é sustentável não só do ponto de vista econômico ele não é sustentável do ponto de vista político porque ainda que as transformações que nós fizemos tenham sido transformações importantes mas limitadas elas se tornaram para um setor das classes dominantes transformações insuportáveis insuportáveis então nós vamos ter que repensar o modelo econômico o modelo econômico que operou sempre com a ideia de equilíbrio macroeconômico e eu acho que tem que agora equilíbrio macroeconômico você pode lograr de várias maneiras e não tentem aprofundar comigo essa discussão porque eu não vou responder bem segundo quando eu digo que nós criamos eu estou me referindo ao Brasil estou me referindo ao resto da região que nós criamos também um quadro social novo isso é uma coisa que nós temos que pensar nós não temos hoje sequer do ponto de vista intelectual um diagnóstico muito claro tanto é assim que uns dizem ah nova classe média eu não acho que seja nova classe média coisa nenhuma outros dizem ah são novos trabalhadores pode ser etc a ideia da qual eu mais me aproximo é a ideia do sociólogo G7 Souza que para a felicidade nossa pelo menos assim eu penso foi nomeado presidente do IPE do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e que fez um diagnóstico muito fino ainda que incompleto dessas mudanças sociais que houve no país apontando para a ideia de uma passagem do que ele chamava em livros anteriores de ralé a expressão pode ser um pouco chocante mas assim ele utilizou para os novos batalhadores que são pessoas que estão não só conduzidas a uma nova situação social em nosso país a uma nova situação social em nosso país mas que tem um tipo de cultura política de evolução dos seus sentimentos etc que nós não soubemos entender e que por isso muitas vezes nós somos inclusive capazes de perdê-las e não adianta ficar se queixando porque política não se faz com gratidão quem faz política com gratidão é coronel nós não fazemos política com gratidão nesse sentido então eu acho que esse diagnóstico é um diagnóstico que tem que ser feito tem que ser feito aqui tem que ser feito nos nossos vizinhos também cada um terá a sua forma o terceiro aspecto que eu acho fundamental é o próprio aspecto do modelo político propriamente dito nós fizemos uma nós avançamos sem fazer uma reforma do sistema político se pode dizer que não era fácil mas eu também acho que não era tão difícil assim fazer transformações que pelo menos fossem moleculares é possível e eu digo isso um pouco autocriticamente que nós tenhamos num determinado momento feito uma aposta máxima de mudança do sistema político sem nos darmos conta que o país é muito conservador e que quem tinha que fazer essas mudanças políticas eram exatamente aqueles setores que seriam prejudicados por essas mudanças políticas e portanto isso nos criava uma dificuldade extraordinária para realizar as transformações talvez algumas transformações mais recortadas de menos impacto imediato pudessem ter nos conduzido a um quadro melhor hoje o problema que nós estamos confrontados é com uma contra-reforma política porque se o distritão passar e não é tanto o problema do modelo do distritão se já ouvi gente dizendo até que o PT aumentaria a sua votação com o distritão não é essa questão o distritão significa o fim dos partidos políticos o fim dos partidos políticos muito bem então esse tema é um tema absolutamente essencial nós temos que pensar em transformações e eu acho que em todos os países vizinhos com temporalidades distintas essa questão foi enfrentada com mais ou menos êxito é possível que daqui a um ano nós tenhamos condições de fazer uma avaliação de como a Argentina conduziu a sua mudança de como a Venezuela eu acho que a Venezuela está numa situação grave de como o Equador e outros países realizaram as suas transformações bem e nós temos finalmente que pensar também numa nova cultura política a última reflexão que nós fizemos como partido de esquerda e como partido socialista eu acho que aquela reflexão lá do sétimo encontro nacional socialismo petista todos nós tínhamos cabelo preto naquela época não era como o meu querido senador e alguns inclusive tínhamos cabelo naquele momento e isso não existe mais entende naquele momento foi extremamente importante porque nós nos demarcamos concretamente né de uma tendência que ainda tinha a sua força dentro do partido que era uma certa ortodoxia enfim pensar o socialismo tal como se pensava 30, 40 anos antes sem se dar conta que o muro de Berlim tinha caído e muitos de nós dissemos eu fui um deles não o muro não caiu em cima de nós caiu sim caiu sim não não os tijolos mas uns farelinhos e nós não conseguimos escovar esses farelos com a devida importância por quê porque o partido perdeu entre outras coisas a sua capacidade de reflexão perder a capacidade de reflexão não se deve tanto a saída dos intelectuais eu acho que é o contrário que acontece os intelectuais saem quando o partido perde a sua capacidade de reflexão então essa questão de uma renovação da cultura política que incorpore efetivamente valores democráticos profundos mas que incorpore uma reflexão sobre a questão essencial do nosso país que continua sendo a questão da desigualdade em todos os níveis me parece que é um dos desafios que nós vamos ter que sentar bases para nesse congresso para ser pensado nos próximos nos próximos anos e a política externa evidentemente eu acho que a política externa talvez e aqui seguramente eu vou estar defendendo em casa própria porque eu trabalho nela talvez tenha sido aquele setor onde nós tivemos melhores resultados melhores resultados do ponto de vista da sua implementação não assim do ponto de vista da sua formulação nós tivemos a sorte de ter uma diplomacia presidencial muito ativa nós tivemos a sorte de ter um excepcional ministro de ações exteriores o Celso Amorim que unia condições intelectuais progressismo político a uma extraordinária capacidade diplomata mas isso não nos garantiu concretamente uma formulação maior a expressão disso é que nós estamos tendo dificuldades e isso é uma dificuldade geral da famosa formulação do livro branco sobre a diplomacia brasileira coisa ele está em curso mas o fato de estar há tantos anos se arrastando esse tema e nos últimos anos apenas que ele ganhou a importância é sintomático dessa dificuldade que nós temos de pensar aquilo que está na pauta da nossa mesa aqui o lugar do Brasil do mundo a nossa presença e eu acho que para que nós façamos essa reflexão o PT tem que fazê-la o governo tem que fazê-la a sociedade tem que fazê-la o GRI vai contribuir muito eu gostaria de assinalar alguns elementos que me parecem importantes primeiro lugar persistência dos efeitos da crise econômica nós muitas vezes temos a tendência de ver isso exclusivamente do ponto de vista dos indicadores econômicos etc e nós nos esquecemos o que foi a persistência dos efeitos da crise econômica de 1929 eles duraram até 1945 onde o mundo passou por uma brutal recessão onde o mundo enfrentou uma guerra sangrenta sangrenta terrivelmente sangrenta uma mancha na história da humanidade e onde o mundo só conseguiu se reconstituir em parte a partir de 1945 em diante então nós estamos vivendo ainda em meio a essa grande crise os efeitos são claros a recuperação norte-americana é voo de galinha sobe e desce sobe e desce a Europa continua mergulhada numa crise profunda a China que era o farol do desenvolvimento mundial está com um crescimento que obviamente todos nós invejamos mas é que é nitidamente inferior àquele que ela teve em determinados momentos 7% esses efeitos da crise econômica eles incidem sobre o Brasil sem dúvida nenhuma eu não sou daqueles que acho que o êxito do Brasil nos oito primeiros anos se deveu à expansão da economia mundial ajudou sem dúvida nenhuma ajudou o nosso comércio exterior etc ajudou o consumo maior de commodities ainda que algumas coisas que apresentam como commodities eu acho que não são iguais entre si por exemplo falar que nós somos apenas exportadores de ferro e de produtos agrícolas atenção ferro é uma coisa produtos agrícolas não são produtos primários produtos agrícolas são produtos que hoje no Brasil na agricultura brasileira são resultado de uma profunda elaboração científica tecnológica e inclusive mercadológica bem mas é óbvio que a crise internacional ela conspira contra a nossa economia isso teve efeitos que são mais ou menos nítidos mas o que eu acho mais importante é que nós entramos a partir dessa indefinição numa crise muito maior sobre a qual a política externa brasileira vai ter que se dedicar nós temos um colapso colapso talvez seja uma palavra um pouco exagerada nós temos uma crise das instituições multilaterais seja as instituições multilaterais do ponto de vista político nações unidas o seu conceito de segurança e uma série de outras seja as instituições propriamente de governança econômica e financeira o fundo monetário internacional resiste a sua autorreforma autorreforma já decidida resiste no entanto a implementá-la a OMC está um pouco de braços atados porque não consegue efetivamente levar adiante algo que foi muito caro a política externa brasileira que era a conclusão da rodada de Doha e uma série de outras instituições internacionais não quero aqui entrar no detalhe também se revelam hoje em dia com pequena eficácia isso significa concretamente que para os grandes problemas internacionais estejam sendo criados diretórios ad hoc veja agora a resolução da crise nuclear com o Irã foi o conselho de segurança mas alemanha etc quando nós lá atrás em 2010 tínhamos apresentado junto com a Turquia uma solução muito melhor do que a que foi aprovada hoje no entanto aquilo era briga de cachorro grande e Turquia e Brasil eram cachorros pequenos e foi barrado pelo conselho de segurança naquele momento sob inspiração da administração dos Estados Unidos por uma razão a meu juízo muito clara se esses caras começam a se meter em resolver problemas pequenos como são isso aqui vai virar uma michórdia total michórdia é o que está acontecendo hoje e eu queria chamar atenção para alguns um ou dois aspectos disso que eu estou chamando aqui vulgarmente de michórdia que é concretamente a profunda crise de migração de migração isso que está acontecendo no Mediterrâneo é uma coisa odiosa milhares e milhares de mulheres de crianças de homens que estão fugindo seja de conflitos graves como o da Síria ou do Estado Islâmico seja de conflitos tão graves quanto é a miséria que está se espraindo por esses países e que morrem nessa em mãos de coiotes aquilo que nós podemos chamar de coiotes de traficantes de vida humana esse problema nós estamos com risco de enfrentar aqui por quê porque nós estamos recebendo nós já recebemos 50 mil haitianos no Brasil 50 mil e a prosseguir esse processo isso aqui vai se transformar num grande repositório não temos problema com isso o problema é que grande parte desses imigrantes estão entrando de forma clandestina e estão sendo sobretudo explorados por traficantes de pessoas que operam no Equador que operam no Peru então nós estamos diante de um problema de migração que o Brasil assume já assumiu e vai continuar assumindo no entanto que não pode ser resolvido exclusivamente nesse âmbito este é um grande desafio para a nossa política externa no futuro não só do ponto de vista nacional mas do ponto de vista da nossa intervenção nos organismos multilaterais e evidentemente isso aí toca de forma muito clara o tema que é caro a política externa brasileira que é o tema dos direitos humanos não precisamos falar nessas manifestações de terror e barbárie que nós estamos vendo todos os dias e que semeia uma insegurança total e que reflete concretamente a incapacidade de enfrentar no momento devido na sua origem focos de conflito como é a Palestina como foi a desastrada intervenção no Iraque e uma série de outros fenômenos esses problemas sem dúvida nenhuma vão ser desafios também muito grandes para a nossa política externa mas para não ficar só numa agenda negativa e para concluir porque o meu tempo já está chegando no final eu queria também mencionar que nós precisamos reencontrarmos com aqueles compromissos que marcaram muito profundamente a política externa nos primeiros anos do governo Lula isto é uma política sul-americana mais intensa mais ativa uma política latino-americana mais intensa mais ativa pensando sobre duas questões que me parecem importantes uma delas essa mudança que está havendo no quadro sul-americano em particular em função desse esgotamento ou chamemos de qualquer forma dos modelos até então imperantes mas pensando também numa questão que me parece essencial é que houve uma mudança da política norte-americana em relação à América Latina e nesse particular apesar dessa grande barbeiragem dos Estados Unidos em relação à Venezuela essa decisão idiota de considerar a Venezuela ameaça a segurança nacional dos Estados Unidos os Estados Unidos fizeram deram um passo importantíssimo no que diz respeito a Cuba e isso significa concretamente algo que nós não devemos subestimar porque o papel que Cuba exercia no imaginário político latino-americano e caribenho era extraordinariamente importante nós vamos ter que também trabalhar com mais ênfase as questões sul-sul e em particular eu chamaria atenção para dois aspectos África nós tivemos uma grande abertura para a África e algumas coisas que estavam descuidadas que começam a ser agora retomadas por sorte temos inclusive capacidade instalada para fazer e BRICS que graças a inclusive foi mencionado a iniciativa brasileira porque aí a iniciativa brasileira foi muito forte nós conseguimos precipitar a aprovação seja do banco seja do fundo que não estavam dados como certos para a reunião que nós tivemos aqui em Fortaleza enfim eu diria que vai haver no momento atual sem dúvida nenhuma uma necessidade para os próximos anos de uma ênfase maior em algumas iniciativas que nós tivemos no passado e que nós não conseguimos dar um segmento tão intenso quanto antes a política externa o Amorim definia como altiva e ativa altiva continuou eu acho que nós temos demonstrações durante esses 12 anos da altivez com que nós enfrentamos os problemas internacionais ativa talvez nem sempre nem sempre temos que fazê-la mais ativa é claro que comparar os primeiros anos onde as nossas iniciativas provocaram um crescimento extraordinário com os períodos anteriores onde a gente entrava um pouco numa velocidade de cruzeiro é sempre injusto para os últimos anos mas nem por isso nós devemos cair na autocomplacência no conformismo eu acho que nós temos desafios grandes pela frente sempre chamando atenção para aqueles valores que tem marcado historicamente a política externa e que ganharam mais carne e osso nesses últimos anos ênfase no multilateralismo ênfase na paz na solução pacífica dos conflitos no respeito à soberania nacional na solidariedade na cooperação internacional se nós fizermos isso nós não estaremos como alguns disseram salvando a cara de esquerda do governo não o governo é de esquerda não por essas coisas essas coisas refletem concretamente mudanças que nós fizemos no nosso interior eu acho que esses são alguns dos desafios e vendo que numa sexta-feira à noite dia em que nós temos coisas mais importantes para fazer na vida tem um público tão expressivo aqui eu saio com mais otimismo do que eu tenho estado nos últimos tempos obrigado muito obrigada professor nós também estamos muito felizes com esse público eu passo a anunciar algumas presenças a cada intervalo do prefeito de surubim túlio vieira do vereador de olinda marcelo santa cruz do presidente da fetapa doriel do vereador do recife osmar ricardo do ex-deputado federal joão paulo vários membros da executiva que anunciam paulatinamente então terminada a exposição inicial nós vamos para a fala dos debatedores inicialmente a professora da universidade estadual do rio de janeiro maria regina soares de lima obrigada 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 tereza obrigada pelo convite a fundação e ao partido eu sou espécie de estranho no ninho só não me sinto porque sou professora enfim essa ideia da universidade uma coisa meio separada mas eu acho que o gri que a nossa iniciativa de articulação entre intelectuais movimentos sociais sindicatos enfim exatamente elimina esse tipo de barreira inclusive eu trouxe o nosso famoso livro que foi resultado de um seminário que foi feito em 2013 sobre a política externa do período do governo PT governo Lula e governo Dilma enfim então eu também gostaria também de me solidarizar com o falecimento dos dois militantes do PT e é curioso que na fala do Pedro Eugênio ele fala exatamente da importância da fundação Terceu Abramo na difusão da ideia eu acho que formação política começa também com essa troca de ideias e certamente essa âmbitos como a própria fundação ou o GRI permitem essa a construção de um projeto de um projeto de país enfim eu vou tentar eu eu gostaria de dizer algumas coisas com relação a questão da 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 dimensão da geopolítica dessa ordem de transformação eu diria que complementando o que a Ioli disse quer dizer há uma ofensiva de direita hoje no país mas também a ordem a ordem em transformação ela tem uma série de elementos bastante complexos e bastante desafiadores e eu vou tentar combinar para parafrasiano Gramsci o pessimismo da razão com otimismo da vontade eu chamaria a primeira questão que eu chamaria atenção é que nos anos nos anos 2000 acho que se criou a ideia de que nós tínhamos um processo de mudança muito grande do ponto de vista de um certo desconcentração da riqueza econômica com com a emergência especialmente da China e mesmo dos assim chamados países emergentes que eram países do sul a ideia de que haveria uma certa desconcentração da riqueza em função dos países em desenvolvimento e alguns desses países países como o Brasil de alguma forma aumentando sua participação no bolo da economia mundial e de fato esse processo ocorreu mas ele não foi seguido de um processo de democratização das instituições internacionais na verdade que a gente assiste hoje acho que o professor Marco Agreti me permite chamá-lo assim chama atenção é que aquilo que todas as reformas que seriam de alguma forma complementares a expansão essa difusão da do do enfim da poder econômico não ocorreram começar com a reforma do FMI aumento das cotas que seriam privilegiariam os países emergentes a própria crise do multilateralismo e a formação de hoje de negociações que se dão de forma ad hoc a ideia de criar regras na verdade a feição dos países centrais como os Estados Unidos e Europa do ponto de vista do comércio enfim uma série de fatores que chamam e a própria reforma das Nações Unidas quer dizer há uma certa há um descompasso entre o que seja a difusão da riqueza a difusão da participação na economia e a oligopolização política que se acentuou no plano internacional isso é extremamente complicado pelas razões inclusive que o Marco H. chamou atenção porque o Brasil sempre fez da participação nesse âmbito multilateral uma das suas digamos assim um dos seus objetivos esse processo é seguido de um outro que de certa forma o Marco Aurélio chamou atenção que tem um pouco a ver são vários fatores não vou entrar aqui mas que tem a ver com o fato de que há uma nova geografia de alguns dos problemas de natureza social a saúde por exemplo há uma geografia diferente hoje no sentido de que os países avançados fizeram uma transição na área da saúde em que hoje o principal problema de saúde pública nesse país são as doenças patogênicas etc ao contrário dos países em desenvolvimento em que essa transição não foi feita então essa geografia da saúde tornou a saúde um problema geopolítico por quê? porque assim a ebola é um exemplo disso a ebola ela na verdade ela é produzida nos países do sul e é consumida nos países do norte isso gerou um controle das fronteiras especialmente nos países do norte um preconceito uma discriminação contra esses países de uma forma sem precedente e há uma série de outros fatores hoje que mostram na área da saúde na área da alimentação que há uma que nós chamamos a securitização questões que eram de natureza de âmbitos diferentes hoje se tornam objetos das políticas de Estado eu acho que o exemplo mais evidente talvez disso é a questão das migrações no Mediterrâneo e as consequências que geram do ponto de vista da reação dos países europeus inclusive dentro da própria Europa em que os países mais afetados são os países do sul da Europa e reclamam que os países do norte não tem uma posição comum enfim então esse processo é um processo extremamente complicado porque a geografia dos problemas tende a se localizar no sul e como o norte sofre vamos dizer assim se vê sofrendo os efeitos dessas 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 questões há uma reação de militarização de uso de instrumentos de política externa na condução dessas questões que são questões de natureza doméstica e a consequência disso é que a tendência é que aumente a intervenção dita humanitária que é feita de forma cada vez mais seletiva então esse é uma outra uma outra uma outra dimensão extremamente extremamente complexa no eu acho que numa pincelada muito rápido da ordem dessa ordem de transformação nesse momento em que a dimensão do poder aparece de forma muito forte e para um país como o Brasil é extremamente complicado porque o Brasil é um país que tem digamos assim que tem ao contrário das grandes potências que nuclearizaram seus armamentos é um país que optou por ser um país não nuclear é um país que optou por não ter mesmo que faça digamos assim tem uma política de defesa forte não não é um país que se militarizou dessa dessa perspectiva então certamente para o Brasil que quer se apresentar como um modelo com certas com certos elementos de poder brando o contexto internacional hoje é extremamente extremamente complexo e o espaço de manobra pelo menos claro que o sistema internacional também ele tem ele tem uma certa plasticidade há 10 anos a gente não veria essa esse esse cenário mas eu chamo a atenção para dois outros movimentos também que são complexos primeiro a presa digamos as grandes transformações na região na América do Sul nos anos 2000 se deram no momento que os Estados Unidos estavam em outras olhando para o Iraque preocupados com o problema de terrorismo etc e de certa forma ausentes da região os Estados Unidos estão de novo na região o reatamento com Cuba que politicamente é extremamente relevante ele reflete essa visão norte-americana de que eles estavam perdendo a região perdendo a região para a China enfim então essa presença essa entrada novamente dos Estados Unidos essa olhada é sempre preocupante e a própria China a China não é claro se a China de fato é uma potência contra-hegemônica evidentemente tudo que a China faz nesse sentido seja do ponto de vista da criação dos BRICS seja do ponto de vista do fundo de compensação enfim todos esses elementos são extremamente digamos assim de alguma forma são elementos contra-hegemônica mas para mim não é exatamente claro qual será o papel da China no sistema internacional então eu diria que digamos assim de forma muito impressionista a ordem geopolítica hoje é uma ordem muito complexa em que o uso da força se tornou recorrente no sistema internacional enfim então essa é agora de certa forma eu acho que nós temos algumas vantagens até porque nós estamos um pouco fora do cenário estratégico nós não somos parte do cenário estratégico isso que muitas vezes é visto como algo negativo no sentido que você como você não tem peso estratégico você não digamos assim não recebe tantos benefícios das potências de certa forma para nós é uma vantagem eu acho que a América do Sul a América Latina está muito digamos assim um pouco mais distante das áreas contenciosas e das áreas das áreas mais mais complexas a despeito de que nós possamos de alguma forma tendo em vista uma série de outros fatores até levantados do ponto de vista político e do ponto de vista econômico ser objeto de alguma forma dessa dessa expansão vamos dizer assim da dimensão do uso geopolítico na política internacional eu e desse ponto de vista dessa 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 perspectiva pensando na nossa região na América do Sul na América Latina no Caribe eu acho que essa é a região principal né para o Brasil pensar a sua sua posição no mundo né e eu eu vou aqui chamar atenção para quatro quatro aspectos que foram inovações extremamente relevantes do governo Lula e dos governos PT que estão expostas aqui nesse livro e chamando a atenção que são inovações e que hoje de alguma forma essas inovações também estão submetidas a uma certa a uma certa tensão mas o fato de ter tensão não significa é positivo no sentido que nos faz pensar aonde a gente poderia aprofundar né e e onde poderia digamos assim é é pensar reagir a primeira a primeira inovação me parece que é uma inovação da política externa que é a a ideia de ver a integração na sua dimensão política né infelizmente a tradição da da política externa e da política de integração é que o principal da integração era a dimensão econômica dimensão comercial eu acho que o o governo do PT mudou a forma de olhar a região né olhar a região como um espaço também de solidariedade um espaço de construção de uma identidade sul-americana isso é algo que é inédito é inédito para nós brasileiros nós nunca nos vimos como sendo sul-americanos sul-americanos são os outros não nós somos sul-americanos essa construção dessa identidade ela é ao meu ver ela é crucial né e mais e mais foi possível né acompanhar o crescimento dessa dessa solidariedade essa dimensão política ideia de participação social no mercosul na unassul com a expansão do capitalismo brasileiro na região claro que evidentemente tem muita atenção nisso qual é o desafio principal né é que se você diminui a dimensão política se você diminui a visão de solidariedade né a divisão de espaço comum você aumenta a força dos interesses corporativos então acho que aí é a primeira para mim é o primeiro desafio da nossa inserção na região o segundo o segundo a segunda a segunda inovação e eu acho que essa então é extremamente relevante é e que também inédita na história brasileira é o reconhecimento das assimetrias estruturais na região o Brasil sempre a política externa sempre pediu lá fora né tratamento diferencial para si porque era país em desenvolvimento mas nunca deu e nunca garantiu e nunca se viu como necessário dar tratamento diferencial para os nossos vizinhos que alguns são muito menores do que nós o Brasil é quase 60% do tamanho da região então a criação do FOSEM é uma que é uma 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 forma de benefício o Brasil é responsável por 70% dos recursos e utiliza apenas 10% dos recursos do FOSEM isso é inédito a ideia de que sim existe uma assimetria e nós por sermos o país maior temos de contribuir para melhorar ou amenizar essa assimetria a terceira inovação é uma inovação que inclusive o Marco Aurélio em algum momento explicitou de forma muito interessante que era a ideia de que a prosperidade do Brasil depende da prosperidade dos vizinhos nós não podemos construir muros porque o que existe hoje por exemplo na fronteira dos Estados Unidos com a América Central é um muro que não vem os migrantes o próprio a própria claro você sempre é polo de atração a ideia de que a nossa prosperidade não podia ser pensada separada dos nossos vizinhos portanto a prosperidade nossa dependia da prosperidade dos demais mas qual é o problema qual é a tensão que é criada aqui a tensão aqui é o seguinte para esse tipo de política para um país que sempre se voltou para o Atlântico nunca se voltou para a região significa que este compromisso não pode ser só da política externa tem que estar enraizado na sociedade essa eu acho que junto com a ideia talvez da formulação de uma formulação mais densa eu acho que isso aí foi uma falha nós não conseguimos enraizar esse sentimento de solidariedade da ideia da prosperidade conjunta na sociedade claro que a nossa sociedade além de ser muito desigual é muito também conservadora claro que em sociedades desiguais é muito difícil você de alguma forma tratar o problema da desigualdade dos outros enfim mas isso eu acho que é uma que é uma dimensão super importante e a quarta dimensão é a dimensão da ideia da construção de um polo de poder regional na ideia de que num contexto de fusão de poder a região poderia ser um polo de poder regional essa evidentemente também qual é o desafio aqui eu acho que aqui é um desafio político também porque essa também de alguma forma essa visão de ver a região desta forma não é consensual na sociedade brasileira aliás as críticas que se fazia a política externa do PT era exatamente que essa era uma política vamos dizer assim que queria bolivariana porque queria criar um contrapoder evidente que isso é parte de todos os momentos que o Brasil teve uma política um pouco mais autônoma sempre pensou na ideia de ter um contraponto evidentemente um contraponto ao gigante do norte quer dizer nós temos infelizmente a geografia nos colocou abaixo a sombra dos Estados Unidos talvez o desassombrado do chanceler Amorim fosse essa ideia de sair da sombra enfim mas essa é uma é um desafio também que aí exige um esforço político de alguma forma ganhar essa essa aceitação dentro da sociedade enfim eu acho que uma vez o o embaixador Samuel ele dizia que política externa se faz com pessoas com ideias e com recurso não precisa muito para a política externa porque não tem investimento então eu acho que esse é o momento diante de todas essas adversidades a gente digamos assim pensar quais são as ideias quais são as novas ideias que a gente pode formular ou pensar ou construir a partir de um quadro que é um quadro muito complicado mas eu me lembro que no primeiro mandato do governo Lula o governo Lula fez uma política muito ortodoxa na economia e heterodoxa na política externa será que a gente nesse momento não consegue também ter heterodoxia na política externa obrigada muito 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 obrigada professora Maria Regina aproveito mais esse intervalo enquanto passo para o próximo debatedor para anunciar ainda a presença do vereador Eugênio do município de Bezerros Eugênio do PT e pelo que eu identifiquei se não identifiquei todos os municípios depois vocês me mandem diretórios municipais de Barreiros Vitória Rio Formoso Recife Olinda Paulista Abreu e Lima Camaragibe e Bonito alguém que não foi anunciado como representante do município São Lourenço e Cabo e Frei Miguelinho obrigada vou passar a palavra Paulista já já anunciei vou passar a palavra agora para o secretário geral da confederação sindical dos trabalhadores das Américas Victor Baez obrigado boa noite companheiros e companheiras eu vou tentar falar como sindicalista internacional secretário geral junto também da confederação sindical internacional para tentar falar para vocês o que os sindicalistas no mundo esperam do Brasil em um mundo em transição primeiro lugar o que nós temos percebido foi precisamente o que o professor Marco Aurélio já falou que a política externa brasileira dos últimos 12 anos e uma projeção internacional da política nacional e tem muitos exemplos eu me lembro por exemplo aquele programa fomiceiro e em uma das primeiras intervenções internacionais do então eleito presidente Lula em Davos ele foi convidar os ricos do mundo para fazer esse programa fomiceiro no mundo isso aí foi uma inovação tremenda mas do outro lado também temos e quando a Mônica falou do papel que está lá para ser assinado sobre o decreto do Obama temos também um dualismo por exemplo o dualismo da política norte-americana que fala muito de democracia para fora né mas o que o presidente Obama não fala é que por exemplo nos Estados Unidos 25% da classe trabalhadora não pode por lei se organizar e fazer contratação coletiva é isso democracia é isso respeito aos direitos humanos então também tem por exemplo alguns personagens algumas pessoas muito renomadas do mundo da esquerda europeia como Felipe Gonzales ele se preocupa muito pela democracia na Venezuela mas não fala nada dos 300 sindicalistas nesse momento na Espanha que estão sendo mandados para a cadeia com até oito anos de prisão por ter feito greves então do que estamos falando companheiros e companheiras e eu acho que aqui no mundo está acontecendo com essa ofensiva da direita na Europa e aqui ultimamente na América Latina também aquilo que o Krugman falou o passado está tentando engolir o futuro e nós devemos reagir a respeito em relação a política exterior sempre eu me lembro que há menos de um ano a Hillary Clinton escreveu um artigo a propósito de um livro publicado pelo Henry Kissinger e ela falou das potências regionais falou por exemplo do Brasil da China e da Índia e não falou da Rússia por razões óbvias que vou esclarecer depois mas ela falou o seguinte que estava para para se ver se essas potências subregionais ou regionais perdão como o Brasil a China e a Índia iam ser solucionadoras globais de problemas ou iam ser criadoras globais de problemas isso aí é claramente uma luta entre o que é a unipolaridade e a multipolaridade nós sindicalistas do mundo preferimos o mundo claramente multipolar porque é o mais fica mais perto do que é o mundo mais democrático do que o mundo unipolar mas também o Brasil vemos que o Brasil e temos a esperança que o Brasil continue promovendo a integração a integração regional uma integração que vai ser uma solução a muitos problemas nacionais na região porque tem problemas que não podem ser resolvidos aqui nas Américas por exemplo só com a nível nacional devem ser resolvidos com níveis de integração e vou falar muito rápido apenas tenho 10 minutos do outro lado eu quero falar o seguinte eu quero resgatar o que o professor Marco Aurelio falou sobre a sustentabilidade isso aí é muito importante um critério muito importante que pode servir para passar a ofensiva porque eu concordo também que nós devemos passar a ofensiva porque acaso a direita brasileira acha que o Brasil vai ser sustentável se o resto do mundo e o resto da América Latina não é sustentável acaso os europeus os americanos acham que a Europa ou os Estados Unidos vão ser sustentáveis se o mundo não é sustentável se o mundo é insustentável isso aí estou falando porque tem uma história montada pelos empresários na OIT que fala agora de uma empresa sustentável todo mundo fala da empresa sustentável estão se acomodando os orçamentos da organização mas é possível uma coisa sustentável dentro de um todo que é insustentável é possível ter uma empresa sustentável dentro de um mundo que é insustentável e sobretudo é possível ter uma empresa sustentável dentro de um mundo feito insustentável pelos poderes pelas grandes empresas transnacionais multinacionais pelas grandes empresas financeiras do que estamos falando então o nosso negócio para passar contra a ofensiva eu acho que é demonstrar que até o capitalismo é insustentável do jeito que eles estão fazendo isso porque o professor falou claramente no plano político o capitalismo não é democrático não faz participação no que reprime sindicatos reprime direitos na área social na área e na área ambiental também na área econômica também então a nossa ofensiva deve ir por aí e também mostrando o seguinte eu acho que durante muito tempo nós não falamos mais do tema da distribuição da riqueza como uma amiga minha costuma dizer nós somos todos doutores e doutoras em pobreza mas somos analfabetos em riqueza porque não sabemos onde os ricos colocam seu dinheiro onde os escondem ou em que paraíso fiscal o que eles fazem com o dinheiro mas aí estão os recursos para financiar aquilo que o Norberto Bobio falava que é o dinheiro com o qual nós devemos financiar os direitos humanos eu acho que nós temos princípios históricos por exemplo a questão do internacionalismo irrenunciável a questão da solidariedade irrenunciável a questão da justiça social que a vezes nós esquecemos e aí na OIT também as vezes nós falamos sindicalistas tem sindicalistas que falam não que a OIT está aí para satisfazer os governos os trabalhadores e os empregadores mentira a OIT claramente foi criada para perseguir a justiça social o que é a justiça social a justiça social é dar igualdade aos e às desiguais então isso aí e a sustentabilidade esses três internacionalismo solidariedade justiça social são históricos nós devemos incorporar o critério da sustentabilidade porque não tem também sustentabilidade sem justiça social e passar ofensiva desse jeito na questão da cooperação sul-sul nós esperamos que a cooperação feita pelo Brasil corrija os defeitos daquela cooperação norte-sul mas que também vai mais lá vai mais para lá vai além da cooperação apenas entre governos e inclua também as organizações sociais é tudo obrigado muito obrigada companheiro Victor Baez anuncio também a presença da ex-conselheira da fundação PCO Abramo Sueli Oliveira secretária estadual da mulher do PT de Pernambuco do vereador de Moreno vereador cesário de Renato Carvalho secretário agrado do PTPE e de Vera Barone da rede de mulheres de terreiro e passa a palavra agora para Fátima Mello coordenadora da FAD obrigada 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 a fundação PCO Abramo pelo convite obrigada professor Marco Aurélio e Maria Regina e Vitor nós aqui tem vários membros do GRRI que é para todos nós é uma é um grupo que nos inspira que nos fortalece que como Marco Aurélio falou é um think tank mas que é uma novidade dentro do nosso campo de esquerda porque a direita tem muitos think tanks mas nós não tínhamos o nosso então é uma novidade na discussão de política externa muito grande agora além disso eu sou da FASE eu represento a FASE no GRRI que é uma organização inclusive que tem um escritório aqui em Pernambuco que muitos de vocês devem conhecer o nosso diretor nosso dirigente nacional Evanildo que está aqui é aqui de Pernambuco então nós pertencemos a esse campo que compartilha a FASE de muitas lutas sociais pelo direito à cidade pelo direito à terra as lutas das mulheres que os movimentos sociais aqui de Pernambuco levam historicamente então assim nós compartilhamos com vocês o pesar a tristeza pela perda do Manuel de Serra e do Pedro Eugênio que para nós também é uma perda muito sentida e para a FASE toda foi muito triste saber da perda deles bom eu gostaria de não ser muito repetitiva mas reiterar alguns aspectos já foram falados anteriormente e colocar alguns problemas do ponto de vista digamos assim das esquerdas sociais que as nossas organizações movimentos sociais que atuam em política externa vem acompanhando então não é tanto do ponto de vista de partido mas das esquerdas que vem acompanhando pela esquerda na sociedade o debate de política externa para nós a gente vê a conjuntura é extremamente difícil não só pela ofensiva brutal da direita no Brasil e na região em alguns países vizinhos nossos que são países chave na região assim como o Brasil é as direitas nunca estiveram tão organizadas convocando as massas presentes nas ruas fazendo disputa não só nas instituições mas na rua também então eu que sou de uma geração que nunca tinha visto isso de forma tão escancarada é assustador agora nós temos um outro problema que nós muitos de nós aqui somos de uma geração que se acostumou a grandes frentes de unidade contra a ditadura contra o neoliberalismo e nós talvez estejamos assistindo pela primeira vez a uma fragmentação no Brasil e na América do Sul das esquerdas que nos coloca desafios novos como o Marco Aurélio falou o nosso projeto na região no Brasil pode ser que tenha tocado num teto muito embora a nossa região ainda seja a região mais desigual do mundo e o Brasil dentro da região desigual do mundo continua sendo um dos países mais desiguais apesar de ter feito tudo o que fez para combater as desigualdades e não foi pouco não foi pouco mas é impressionante como o Brasil ainda é tão desigual se você olha a trajetória da Venezuela por exemplo que reduziu drasticamente radicalmente as desigualdades desde a chegada do Chaves nós conseguimos muito mas ainda temos muito a conseguir mas hoje o que a gente tem a gente olha o combate às desigualdades hoje ele talvez para nós o desafio seja agregar a ele novas questões novas formas de luta novas pautas de luta novas formas de organização eu acho que temos um cenário de muitos desafios no Brasil e na região eu acho Marco Aurélio vou partir do que você falou que é a correlação interna a correlação de forças interna que define a política externa e foram as transformações e escolhas internas desde 2003 que se espelharam em todos os acertos vitórias conquistas que nós tivemos com a política externa altiva de não submissão às potências tradicionais e ativa no sentido da gente ter ido à luta e ter assumido a liderança o protagonismo em muitas pautas acho que claro reconhecemos que é uma capacidade extraordinária do ministro Celso Amorim de conduzir de formular e conduzir essa política junto com o presidente Lula agora também favorecido por um cenário internacional de crescimento de alta de preço de commodities como a Maria Regina falou na região os Estados Unidos voltados para o Iraque nos deixando mais espaço com um ciclo ascendente dos chamados governos progressistas na região de uma certa deslegitimação da agenda neoliberal isso tudo viabilizou as diretrizes deu espaço para que as nossas diretrizes nossas quando eu falo nossas é porque eu acho que de alguma maneira foi gestado também na sociedade porque foi por exemplo se você pega o exemplo da campanha contra a Alca da qual nós compartilhamos um movimento nacional continental de proporções né Vitor impressionante porque foi um momento de grande unidade dos movimentos no continente do Canadá à terra do fogo como a gente dizia que reuniu movimento sindical movimento camponês indígena de mulheres etc só no Brasil nós colhemos 10 milhões de assinaturas num plebiscito informal contra a Alca em 2002 graças também a uma imensa mobilização das igrejas então isso também isso se combinou com uma direção de novos governos na região e foi e um processo alimentou o outro né a gente não pode esquecer que a gente estava num período de ascendência também do do Fórum Social Mundial que desembocou e contribuiu para a eleição desse novo ciclo na região então não há dúvida que a política externa ativa e ativa teve muitas vitórias no plano multilateral com o G20 da OMC com às vezes a gente esquece de mencionar a eleição do Graziano na FAO é de imensa importância para o Brasil e para o mundo porque todas as nossas políticas e programas de apoio à agricultura familiar à segurança alimentar hoje se tornaram uma agenda global e isso não é pouco é tudo que o Brasil tem feito desde 2009 da participação do presidente Lula em Copenhague na COP15 nas negociações de mudanças climáticas e aí eu sou uma defensora da presidenta Dilma nessas negociações de mudança climática porque eu acho que a Dilma por herança ou por iniciativa própria do período anterior ela tem feito as propostas do Brasil em negociações de mudança climática tem feito uma diferença enorme porque mantém a luta contra as potências tradicionais e consegue introduzir uma agenda que nos diferencie do norte mas que ao mesmo tempo aposta no multilateralismo é muito importante a gente reconhecer os feitos da Dilma nessa agenda que também vem da Rio mais 20 etc no plano regional enfim toda a constentativa de construção de um ambiente autônomo em relação aos Estados Unidos com a Unasul sei lá que Mercosul ampliado agora eu queria salientar que houve uma grande novidade que muita gente às vezes não registra na política externa ativa e ativa que foi no próprio ambiente nacional quando há uma diretriz do Lula e Amorim de abrir o jogo para nós dos movimentos sociais antes a política externa brasileira era sempre definida em gabinetes privados com o clube que se sente dono desse país as grandes empresas o agronegócio etc ao nos introduzir no jogo se introduz a dimensão do conflito então os trabalhadores passam a dizer o que querem das negociações de comércio o que querem da integração regional os camponeses os agricultores familiares etc etc então as organizações de direitos humanos então isso muda o jogo e muda o jogo num cenário em que você tem uma direita lutando por uma direção radicalmente oposta buscando uma reaproximação com os Estados Unidos com a Europa com a volta de Alca e assemelhados e com o esvaziamento da consertação regional então eu acho que não foi pouco o que foi feito num cenário de uma ofensiva da direita tão ferrenha de novo registro que apesar de muitas vezes acharem que a Dilma apenas recuou em política externa é verdade que há recuos mas é verdade também que há iniciativas muito importantes por exemplo a iniciativa contra a espionagem onde ali foi um momento de liderança do Brasil num tema estratégico e que a política externa do período de Dilma conseguiu segurar eu diria até que com relação aos BRICS o período de Dilma avançou com relação a proposta original não só porque desdobrou na criação do banco dos BRICS do acordo contingente mas ampliou a agenda política dos BRICS os BRICS originalmente tinham uma agenda econômico-financeira quase que exclusivamente e passam a ter a se pronunciar em temas políticos por exemplo no conflito na Ucrânia então eu acho que há um desdobramento de politização que é importante bom com isso eu queria dizer o seguinte as diretrizes muitas vezes são excelentes mas às vezes elas têm problemas de implementação então eu queria colocar alguns problemas do nosso ponto de vista que acho que a gente precisa examinar com calma um é claro concordando que os problemas vêm principalmente dos conflitos internos nossos que se espelham nos problemas que nós temos hoje na política externa e claro uma conjuntura nacional regional internacional muito desfavorável mas eu queria dar dois exemplos um da cooperação onde esses problemas estão aparecendo os problemas internos estão aparecendo na política interna e na região com relação a cooperação é claro que nós apostamos na cooperação sul-sul e nós lutamos contra uma direita que quer esvaziar a cooperação sul-sul e retornar uma aproximação com o norte no entanto quando a gente faz uma cooperação sul-sul sem política a gente recua na política a gente acaba deixando que os interesses privados prevaleçam e deem a pauta digamos assim então para nós é preciso para haver uma cooperação sul-sul que se diferencie do norte que faça a diferença que tem uma dimensão contra-hegemônica mas que se associa também a uma dimensão de conteúdos novos ela precisa ter mais estado mais política nós precisamos apostar nas nossas boas políticas públicas você pega o exemplo da África por exemplo a África quer receber os nossos programas de segurança alimentar como o programa de aquisição de alimentos o programa nacional de alimentação escolar é uma demanda dos africanos aprender conosco e ao invés disso nós estamos priorizando tá ok tá ok muitas vezes ao nos retirarmos de uma de uma consertação política com a África nós deixamos os interesses empresariais passarem na frente então a nossa reivindicação é que a gente coloque mais política mais estado mais boas políticas públicas na frente dos nossos programas de cooperação mas insisto que o nosso problema é antes interno porque se nós não resolvemos o nosso problema com latifúndio dentro do Brasil se nós não fizemos reforma agrária se o agronegócio tem o peso que tem hoje na política e na economia se nós temos uma dívida histórica com o campesinato aqui no Brasil isso acaba se espelhando também nos programas de cooperação e agricultura do Brasil onde 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 programas como pro savana e outros acabam sendo definidos pelos interesses do latifúndio então eu acho que esse é um debate que nós temos que enfrentar nas esquerdas que modelo de agricultura nós queremos para o Brasil onde a agricultura familiar e camponesa tenha o papel que lhe cabe como fornecedora de 70% dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros e os africanos querem o mesmo o campesinato na África diz o mesmo nós precisamos de apoio para a produção familiar para a produção camponesa e não que as empresas ligadas à cadeia transnacional do agronegócio cheguem aqui por via da cooperação brasileira então esse é um debate que eu acho que nós temos que enfrentar aqui no Brasil para que ele possa se espelhar melhor na cooperação eu vou terminar com um último ponto tinha alguma coisa para falar sobre o banco dos BRICS por exemplo o que o banco dos BRICS vai financiar em infraestrutura a agricultura familiar na África na América Latina toda precisa de infraestrutura para comercialização essa poderia ser a infraestrutura que o banco dos BRICS financia ao invés de projetos de mineração e de extração de recursos naturais bom o último ponto que eu queria fazer com relação à região e assim como o Marco Aurélio e Maria Regina falaram a política sul-americana é vital central e é a prioridade número um para nós pensarmos a nossa política externa e para isso nós precisamos fazer política de novo a dimensão da política precisa ser o que puxa a nossa presença na região e aí eu acho que temos nós temos diretrizes mas temos lacunas que nós temos que enfrentar e algumas lacunas que a gente até hoje fica sem resposta é por exemplo a gente olha a situação econômico financeira de vários dos nossos países hoje na região e desde que foi anunciada a criação do Banco do Sul que a gente dizia esse é um mecanismo crucial que pode se associar ao Banco dos BRICS que pode se associar ao acordo contingente de reservas dos BRICS mas um banco regional uma aposta na arquitetura financeira regional autônoma nos dará mais espaço político o Brasil não fez o seu dever de casa a contento com relação ao Banco do Sul e eu acho que hoje nós estamos sentindo uma imensa falta disso nos BRICS o Brasil tem uma tarefa crucial que eu acho que ainda não está bem feita não está feita a contento que é como articular a região dentro do projeto dos BRICS a gente fez a reunião lá na sexta cúpula ano passado em Fortaleza houve reunião com com a América do Sul assim como houve na África em Durban também com a União Africana mas é pouco é muito pouco que projeto de região o Brasil vai articular por dentro dos BRICS eu acho que essa discussão ainda precisa ser feita tem insuficiências e tem lacunas e por último existe uma pergunta central com relação à região que é que projeto de futuro nós região e Brasil tendo um papel central temos com relação a nossa relação com a China que projeto de futuro obviamente sabemos tem um imenso potencial contra-hegemônico é uma possibilidade enorme agora por outro lado quando a gente olha a tendência da região no comércio com a China o fato de que não só o Brasil mas todos os países da região estão reprimarizando suas pautas de exportação estão se desindustrializando pelas importações da China que projeto de futuro nós podemos pensar articulado na região acho que países como Bolívia e Equador de formas muito diferentes das nossas que tem uma tradição política totalmente diferente que nós nunca vamos conseguir entrar em sintonia com o debate da Pachamama nada disso mas Equador e Bolívia absorveram em suas constituições o debate do bem viver a questão ambiental o debate pluriétnico estão lidando com as tensões com os indígenas e com os camponeses e estão obrigando as esquerdas nesses países a debater de forma mais organizada os diferentes projetos de sociedade acho que aqui no Brasil nós ainda estamos longe disso é uma pena porque eu acho que a gente tem uma pela luta pela terra e tudo o que envolve com relação a luta dos camponeses dos indígenas dos quilombolas dos ribeirinhos dos agroextrativistas existe uma questão pendente nas esquerdas no Brasil que é absorver esse debate da luta pela terra de uma forma específica para o Brasil diferente do que fazem os andinos diferente do que fazem os argentinos e outros na região mas nós temos que reconhecer que nós temos uma dívida imensa com esses setores que existe uma concentração fundiária que se associa ao capital financeiro hoje nesse país que se dá o nome de agronegócio e que isso produz conflitos gravíssimos com setores importantes do povo e que isso se associa a uma via primária exportadora que é um bloqueio central hoje para a gente pensar um projeto de futuro para a nossa região e para o Brasil eu fico aqui obrigada obrigada a todos os participantes da mesa terminando aqui os nossos anúncios eu quero concluir anunciando a presença da executiva estadual do PT e ao mesmo tempo agradecendo o esforço coletivo que foi feito para esta mobilização Bruno Ribeiro Cheio Oliveira João da Costa Múcio Magalhães Ana Paula Menezes Verão de Cavalho Malô Alessio e Marcele esqueci alguém? ótimo que não esqueci ninguém então vamos agora para o debate um debate circular um debate que pode ser complementar pode ser contraditório pode ser indagativo aí fica ao critério da plenária nós vamos ter um limite por sugestão aqui da organização um limite de tempo para a gente terminar cheinho com o auditório cheinho quando começou quem por acaso se levantar para ir lá fora ou quando sair além do abaixo-assinado da Venezuela de apoio à Venezuela tem esse outro abaixo-assinado aqui não é? é o abaixo-assinado pela liberdade e a lei da mídia democrática que a gente pretende que seja uma lei de iniciativa popular precisamos portanto de um milhão e quatrocentos mil assinaturas quem quiser também levar uma folhinha para recolher e depois devolver lá no PT melhor ainda então vamos ver se a gente fica com cinco inscrições sem muito prejuízo dentro do de um limite de tempo que dê para a gente também ter o retorno perfeito? então vou passar a primeira inscrição para Humberto Costa três minutos sem muita pressão eu aviso com três para já ir concluindo só uma pergunta antes de eu falar a gente aqui não tem imprensa não nessa discussão nossa bom então vou tentar dizer de forma bem eufêmica as coisas que eu que eu acho que são importantes dizer a primeira questão que eu vejo é o comportamento da nossa política externa não é um comportamento linear de 2003 a 2012 o mesmo problema de que nós padecemos no restante das questões relativas às políticas no nosso país nós padecemos na política externa é absolutamente diferente o grau de prioridade e de enfrentamento político que o presidente Lula deu a esse tema e que a presidenta Dilma dá são léguas de distância e mais ainda o debate político inclusive em torno de questões cruciais e onde inclusive nós acertamos o peso de coisas como a criação do banco dos BRICS do fortalecimento dessa relação a postura que o Brasil levantou em relação ao tema da espionagem e logo em seguida aprovando no seu congresso uma lei que é uma das mais avançadas no mundo em termos de marco da internet e que nós absolutamente não capitalizamos não fizemos esse debate e deixamos que a direita aqui e lá fora comandasse esse processo de discussão então eu diria assim falta política na nossa política externa como falta política na nossa relação com o parlamento como falta política na nossa relação com os movimentos sociais todos nós esperamos que essas coisas estejam sendo superadas agora alguns movimentos que a presidenta faz se o presidente da república se o chefe de governo e chefe de estado não se envolve diretamente na política externa não tem política externa e nem as consequências da política externa é estranho a gente ouvir depois de quatro anos de governo quando nós tivemos que enfrentar dentro da economia um processo forte de déficit de balança comercial de déficit de transações correntes o Brasil está elaborando agora uma política de exportações para enfrentar isso com uma largueza de alternativas que nós não exploramos as alternativas com os países os países da região do oriental países como o Irã como outros que são fronteiras comerciais importantíssimas e que ao longo desses anos nós não expandimos também então eu acho que isso é importante a gente dizer temos que dizer porque esse é o nosso é o nosso governo é hora da gente dizer para tentar fazer com as com que as coisas avancem então política externa e comércio o Brasil não avançou o quanto poderia avançar espero que vá mais ainda com isso segundo debate político ideológico ora o centro da nossa política externa em termos assim do que eu acho fundamentais é primeiro a questão da solidariedade e o segundo dessa relação multilateral não é solidariedade nós também perdemos debate político no nosso país sobre isso um programa por exemplo como o mais médicos que está promovendo uma verdadeira revolução aqui no Brasil em termos de acesso das pessoas ao sistema de saúde mudando os indicadores e que apesar de que nós estamos pagando para aqueles médicos venham para cá aquilo é um ato de solidariedade enorme que está sendo feito pelo povo cubano e que aqui no Brasil transformou-se num problema quer dizer nós não conseguimos fazer um debate político para mostrar que aquilo ali o Brasil estava tendo uma vantagem enorme em cima são cinco pessoas só para falar e a gente nunca tem chance de falar tantas coisas assim então veja e nós perdemos esse debate como perdemos o debate como perdemos o debate em cima de coisas que são fundamentais para o Brasil o investimento que o Brasil indiretamente aportou em Cuba que é o Porto de Mariel foi a maior contribuição que qualquer país pudesse ter dado a Cuba mesmo no tempo da União Soviética ou agora com a Venezuela botando petróleo lá para eles porque foi uma proposta estruturadora numa perspectiva de inserir Cuba por vários diferenciais econômicos que ela ou potencialmente que ela tem dentro de uma situação a minha avaliação dependendo da forma como Cuba aproveite o fim do bloqueio e essa abertura eu acho que tende a ser na América Latina um dos países que mais e a influência política hoje lá e econômica não é o Brasil também a China vai entrar ali com todos os pés e os Estados Unidos e os Estados Unidos o capital não tem pátria e não tem ideologia também não é então só de parlamentares federais americanos que já foram a Cuba de dezembro para cá foram mais de 150 cada um dele levando uma missãozinha comercial e o que é que ficou de Mariel o Brasil em vez de estar botando dinheiro para fazer porto aqui está botando dinheiro para fazer porto para uma ditadura perdemos esse debate político também então só para eu eu concluir eu acho que nós precisamos retomar essa atividade retomar o debate e a disputa política nessa nessa questão PT e governo não é não dá para a gente ver o que hoje a gente tem visto nessas coisas a rua vai para Cuba daqui a um tempo vai ter um bocado de gente querendo ir para lá mesmo tenho certeza absoluta e nós temos que fazer esse enfrentamento e também isso se o Brasil não valorizar isso politicamente ele vai perder a influência política muito bom que os chineses estejam em todo canto mas muito ruim que o Brasil esteja diminuindo a presença dele na Europa na América Latina inclusive aqui perto onde para nós é importante eu não diria ter uma hegemonia mas ter uma influência política importante eu queria que Marco Aurélio pudesse comentar um pouco essas preocupações muito obrigada olha a gente vai ter que fazer um acordo aqui é evidente que o que o Humberto disse é o sentimento de muita gente é vontade de falar vontade de debater vontade de trocar ideias mas nós duplicamos as inscrições a partir da da sugestão da mesa que foi proposta da organização teríamos cinco inscrições se inscreveram dez pessoas então eu vou seguir a ordem e quando chegar no quinto posso ler sim quando chegar no quinto eu pergunto se a gente continua mas para isso a gente tem que ter também um rigor maior na utilização do tempo então se inscreveram Humberto Costa que já falou Aloysio Camilo Vívia Vívia João da Costa Chico de Barreiros Sheila Paulo Biratã Zé de Oliveira Sílvia e Eduardo Granja Oi? Não até o quinto é até Chico de Barreiros ok? Então vamos lá próximo Aloysio Camilo e em seguida Vívia Ah, desculpe tem falhas desculpe mas eu não vi Sra. Tônio desculpe mas também Ferro fez isso a gente entra na negociação está certo? vamos entrar na negociação eu peço a ajuda de vocês que pode se dar na observância do tempo três minutos eu aviso faltando um para completar não dois minutos meu nome é Neas né rapaz vamos para trás vai lá Aloysio vamos lá bom boa noite a todos e a todas parabenizar aqui a mesa a condução da Tereza parabenizar o nosso partido e a Fundação Percel Abramo mas bom só fazer uma lembrança aqui nós perdemos dois grandes companheiros essa semana e quero lembrar aqui a todos da perda do nosso companheiro Bruno Maranhão fez um ano agora em janeiro o Bruno se não me engano foi secretário de Relações Institucionais Internacionais do PT em um certo período se não me engano fazer essa lembrança aqui mas bom eu tenho muita muita identidade com o que o Humberto colocou aqui quanto ao estágio que está a nossa política a nossa relação na política internacional mas bom mas me atendo aqui a a intervenção do Marco Aurélio e das companheiras e do companheiro do país eu penso que é inegável o avanço que nós tivemos ao longo desses 12 anos de gestão na política internacional mas claro que com um avanço onde pontualmente nós podemos identificar o que o Marcos Aurélio colocou aqui nessa na visão estratégica que o Celso Amorim tinha na condução mas acima de tudo na forma e na liderança que o Lula imprimiu nesse processo de diálogo com os vários países com as várias fronteiras mas nesse sentido nosso país a partir do comando dessa frente de partidos conduzida pelo PT nós identificamos que houve um crescimento importante na relação e na intervenção social para vocês terem ideia a Fundação Pessoa Abramo recentemente publicou nos seus cadernos virtuais o que aconteceu no aumento da renda per capita nos países da América Latina e no Caribe um avanço incrível mas mesmo assim um protagonismo que nosso país teve nesse processo ainda é o terceiro em distribuição a nível de América Latina perdendo para a Argentina e para o Uruguai mais acima do Chile mas isso pessoal nesse período que se identifica basicamente da década de 90 até 2012 isso representa um acréscimo no PIB dessa região de 12 para 19% portanto isso aí é política de crescimento de atenção social e isso implicou sem sombra de dúvida na condição que nós tivemos de diálogo principalmente na condução da política aqui na região e de dizer nós somos protagonistas e queremos sim ser parte da relação estratégica no mundo foi isso que nós fizemos ao longo desses últimos anos e é nesse sentido que penso que o Brasil tem que avançar porque não apenas no social mas é inegável o que o Humberto apontou aqui em relação ao Porto Maria o debate como nós perdemos mas podemos relacionar várias intervenções da nossa política econômica na infraestrutura da América Latina isso nos credencia a dizer podemos sim e queremos fazer parte do debate estratégico internacional e a intervenção a articulação com os países que integram os BRICS é sem sombra de dúvida apontar nesse sentido mas bom eu quero deixar aqui duas perguntas para a mesa primeiro do ponto de vista do teve dois fatos importantes na política internacional nos últimos 30 45 dias primeiro foi a eleição a reeleição do Benjamin Netanyahu na Israel é importante eu penso é uma fala da mesa do Marco Aurélio nesse sentido porque nós abrimos um diálogo importante com aquela fronteira Humberto apontou aqui que está meio que parada e estagnada essa relação internacional mas ali fizemos uma conversa importante com a Mardinejá portanto eu acho que era importante saber o impacto disso e a nossa visão enquanto político internacional e também eu não poderia sair daqui sem dizer o que está nos incomodando e quero dizer aqui que é importante ter espaço desse nível para fazer esse debate que é a defesa de fazer uma defesa importante estratégica do partido do governo e do projeto e nesse sentido ou faz política no dia a dia ou a gente perde o terreno nas ruas e eles querem agora apontar para o campo judicial portanto é esse enfrentamento importante que nós temos que fazer e penso que o que nós estamos fazendo aqui hoje é um debate que arma que articula e que acima de tudo orienta a militância do nosso partido muito obrigado obrigada também aluísio quero informar vocês que há quase 800 pessoas acompanhando o nosso debate pela internet estamos ganhando para globo com certeza uma sexta-feira uma sexta-feira noite vivem em seguida João da Costa boa noite a todos e a todas eu quero parabenizar a fundação em nome da companheira Ioli parabenizar a executiva nacional do PT em nome da companheira Mônica e do companheiro Humberto e saudar a mesa em nome de Tereza e de Marco Lula fez uma autocrítica recentemente Marco Aurélio a respeito da nossa relação com a África o Instituto Lula fundou nos últimos dias um fórum que debate questões pertinentes à África e ele pontuou que eu achei bem interessante eu acho que é importante a gente fazer autocrítica eu acho que o Congresso ele tem que servir para isso também não só para diagnósticos mas sobretudo para quais os caminhos a partir desses diagnósticos a gente tem que ter com relação ao partido ao governo aos movimentos e também no que tange a nossa política internacional e ele pontuou que em 2009 nós erramos em não termos transformado os pobres da África em consumidores isso é ele fez uma autocrítica sobre a relação que a gente constituiu com a África e aí eu fico me imaginando se em 2015 a gente ainda está fazendo autocrítica da nossa relação com a África da nossa relação com Cuba da nossa relação com a China da nossa relação com a América Latina é muito recorrente em encontros internacionais e quando a gente é visitado por membros de outros partidos da América Latina e até quando a gente vai para os países aqui próximos o sentimento de irmandade da latino-americana assim um sentimento de pertencimento a uma região e eu queria que toda mesa comentasse se possível que eu sei que o tempo é bem escasso como faltou essa narrativa histórica e como ainda falta como faz alguns anos tem alguns anos que a gente escreve se a gente pegar as resoluções do Foro de São Paulo de alguns anos atrás tirar a data lá de cima e colocar a data de hoje vai estar atualíssimo porque a gente avançou muito pouco muito pouco eu chego a dizer até que a gente avançou para ver se não desengrena para ver se pegamos no arranque e a partir desse diagnóstico de avançamos pouco como nós podemos fazer para avançarmos mais porque eu acho que não é só um movimento externo sabe Vitor tem uma necessidade de um movimento interno também da narrativa histórica da educação como fundante num papel de sentimento internacional e outra coisa gente não tem jeito não tem jeito a gente pode estar no governo do jeito que for luta de classe é luta de classe sabe então como é que a partir desse diagnóstico a gente traz esse debate internacional para as veias e para as entranhas da dinâmica interna do PT com mais política dando as sinalizações que nós demos por exemplo no segundo turno da campanha fazendo com que essas sinalizações que nós demos sejam efetivadas e sejam construídas gente eu desejo a todo mundo um excelente congresso estou muito feliz Tereza presenciou ontem um debate maravilhoso o Ferro e uma companheirada que estava ontem lá em Olinda está muito acertado em a gente fazer esse congresso vamos para a luta um forte abraço obrigada Vívia próximo João da Costa e em seguida Chico de Barreiros Boa noite aos companheiros e companheiras que estão presentes aqui a esse debate eu vou ser não, aqui não tem pega ladrão não era a carteira aqui que estava caindo pessoal olha eu queria pegar aqui o tema que o Marco Aurélio abordou sobre análise da correlação de forças nacional com a política externa que o PT pode formular e o nosso próprio governo e com a complexidade da conjuntura internacional que nós vivenciamos hoje porque ela reflete na nossa incapacidade de formular uma política externa que produza mais resultados do que teve até hoje a crise do neoliberalismo a partir de 2008 não teve por parte da esquerda mundial ainda uma formulação para enfrentar o desafio da crise que o neoliberalismo gestou a partir da crise financeira de 2008 e o não crescimento sustentável dos Estados Unidos a estagnação econômica na Europa faz com que os grandes grupos econômicos internacionais tenham que olhar para determinadas regiões para buscar compensar esse crescimento e na América Latina esses grupos enfrentaram nos últimos 12 anos políticas de redistribuição de renda que vai de encontro a concentração com a mão de obra dos trabalhadores então esse movimento da direita que a gente acha que está eclodindo agora na minha opinião ele foi gestado organizado nesses 12 anos para fazer a luta política para transformar a América Latina no novo espaço de acumulação de um capitalismo em crise e do capitalismo financeiro com a financiarização da economia a gente viu a reação dos grupos econômicos quando Dilma reduziu o preço da energia elétrica para baixar o custo Brasil quando fez a desoneração da folha de pagamento quando através do BNDES desenvolveu vários incentivos fiscais e esses grupos não investiram na modernização tecnológica para retomar a industrialização do Brasil com a diminuição do custo e com os incentivos porque tem um bastião que precisa ser derrubado que foi o aumento da renda dos trabalhadores e o aumento do emprego com a finalização da economia a gente acha que é só banco não é só banco hoje as grandes redes de varejo de farmácia hoje a financiarização da economia brasileira está subordinada aos interesses do capital financeiro que com a crise de 2008 vem pondo regressão conservadora na Europa nos Estados Unidos e não tinha por que não fazer essa luta na América Latina e tanto isso é verdade que a luta política só vê as pesquisas de quem estava na Avenida Paulista que ainda acha que o Brasil está sob o perigo do comunismo então a luta ideológica e política que a direita resgatou no combate ao nosso projeto ele permeia todo um debate de natureza política e ideológica que necessita que a gente possa reformulá-lo e reformular isso significa debater a integração a solidariedade política com a América Latina eu acho fundamental que discutir um projeto do Brasil se insere em a gente rediscutir um problema que é central para eu encerrar aqui a nossa política de alianças que o Marco Arelli falou aqui que era possível fazer ela com conciliação ela está encerrada a parte dos empresários da direita brasileira não querem mais conciliação querem a deposição e isso a gente ou enfrenta com a nova estratégia política e ela está umbilicalmente ligada a um projeto de política internacional que o PT possa formular obrigada Chico de Barreiros com três minutos eu aviso boa noite pessoal eu quero me ater aqui vou cumprimentar a mesa mas para ser mais rápido é que a mesa fez uma colocação aqui de um determinado tema que se diz nós não esgotamos o modelo mas já batemos no teto é verdade isso é fato a política interna e externa é isso agora houve momentos da nossa política externa que nós não sabemos aproveitar isso talvez por causa da mídia quando a gente pensa que o capitalismo ele está por baixo ele é perigoso quando ele está em crise ele é mais perigoso quando ele está estagnado então a gente precisa eu quero questionar a mesa que me deu a resposta para essa questão do teto se já chegamos no teto precisamos reformular tudo o que tem feito internamente internacionalmente para poder a gente caminhar porque o que está acontecendo hoje em termos de Brasil é um achatamento da classe trabalhadora e o PT como é o protagonista maior dessa história que vem sofrendo toda a represália de uma forma ou de outra seja no campo seja na cidade seja no congresso seja na mídia na muda a mídia que fala que não ouve tudo a gente é ocupado a companheira Dilma passa pelo processo de estagnação de governo por quê? porque a própria mídia protagonizou isso tudo temos um momento difícil precisamos melhorar precisamos eu quero que esse teto se abra para a gente poder avançar continuar avançando que é o papel fundamental da gente que vive ligado aos movimentos que vive ligado a um partido de esquerda temos gente de centro temos mas temos uma tendência maior de esquerda e esse teto para a gente ele tem que desaparecer Marco Aurélio muito obrigado boa noite a todos obrigada Chico dentro da proposta original Chico seria o último inscrito muita gente reivindicou que levantou o dedo também eu queria fazer dois encaminhamentos para um acordo o primeiro que a gente não esvazie o plenário que é o temor da mesa para que a gente mantenha o pique até o final e o segundo e o segundo para quem se sentir já contemplado com as perguntas faça como nosso amigo Eduardo Granja que acabou de retirar a inscrição sem pressão da mesa bem entendido podemos selar o acordo dessa maneira então ok Sheila em seguida Paulo Biratá eu não vou fazer intervenção não eu tenho três questões que eu gostaria de colocar por isso que eu mantive uma questão é que diz respeito teve algumas falas que citaram mas a construção fala-se muito de política externa do ponto de vista da relação de Estado e algumas vezes do ponto de vista da relação sindical mas da construção de um projeto político internacional capaz de num momento desse da crise do capitalismo profunda se coloque como alternativa diante das crises todas que tiveram derrubadas de governo golpes sabotagens greves e vitórias inclusive em alguns lugares mas alternativa de projeto político constituído o que é que se constitui aí nesse aspecto segundo é será possível que diante de tantos golpes tentativas de golpes confrontos aniquilamento de direitos será possível que nos caiu por terra já o tal do republicanismo da crença e da ilusão do Estado de Direito de democratizar a democracia do capitalismo será possível que essa reflexão não faça parte desse momento de esgotamento atual que a gente vive não só aqui na crise brasileira mas também internacional e a América Latina toda já provou que tem cada dia golpes em vários lugares e a quebra desse tal Estado de Direito eram essas três questões que eu queria colocar Obrigada Cheira Paulo Biratã em seguida Zé de Oliveira quem estiver assim atrás vai logo se aproximando Boa noite à mesa boa noite a todos vou ser bem rápido porque na verdade eu fui muito bastante contemplado em parte da fala de Humberto em parte da fala de João da Costa mas tem uma coisa que me preocupou bastante me preocupa é que se o Brasil estava certo se o PT estava certo no início do governo Lula da política de apoio aos povos da África se da manutenção e do reforço da política no Mercosul fortalecer a unidade latino-americana se o Brasil estava certo de olhar para a política de comercialização no Oriente o que é que mudou nessa política que não foi dada a sequência porque ela existiu para além da força de Lula que defendia isso essa política ela foi concretizada se isso foi concretizado tem um dado que me parece que foi um erro nosso e que a gente não apontou com a clareza efetiva não só na nossa política externa mas como num todo é no jogo da comunicação me parece que o PT o nosso partido nos 18 primeiros anos ou talvez nos 12 entendeu que a mídia ia ficar mansinha e ia aceitar essas pequenas mudanças que Marco Aurélio citou que sequer abalou a estrutura do capital mas incomodou a lógica perversa do patrão do nosso país mas perdemos na comunicação porque é que a gente não construiu e não aponta um canal de construção aliando-se com movimentos sociais e construindo espaço para a gente dar a nossa versão porque o que a gente está perdendo além de tudo é na versão a mentira está sendo dita e a gente não está conseguindo dizer não nós fizemos não nós lutamos não nós conseguimos e poucas pessoas além de poucos petistas estão conseguindo fazer isso e a crise acuou muita gente acuou muita gente e tem gente que tem até medo de fazer o debate com medo de ser mandado para Cuba que o pariu e outro lugar que mande qualquer então nesse sentido eu acho que é importante a gente fazer esse debate da comunicação para essa questão e eu também queria fazer a minha saudação a minha homenagem aos companheiros que faleceram aos nossos parlamentares e também a um companheiro que eu acho que estava até fora do partido mas que foi fundamental na estrutura do partido em Pernambuco e que eu sei que muitos de vocês tem uma amizade que foi o companheiro Chico Lima que eu quero deixar a saudação para esse companheiro Obrigada Paulo Zé de Oliveira e em seguida Silvia Vamos seguir esse ritmo de observância do tempo que está bom demais Boa noite aos companheiros e companheiras à mesa na pessoa de Tereza acho que a exposição que aqui foi feita nessa noite acho que está para dentro de nós essa necessidade de a gente aprofundar e que na verdade entendo e que tem uma perspectiva que no Congresso a gente possa realmente fazer valer a contribuição que está sendo dada pelo conjunto da militância do PT mas quero aqui colocar a minha avaliação a partir do que aconteceu em 2013 de que nós da direção do partido e da militância tivemos dificuldade de poder entender o recado que a rua nos passava essa dificuldade ela vai se acumulando e que a gente consegue dentro do partido fazer um investimento que não foi barato foi um investimento muito caro de você criar uma nova classe social a gente cria uma nova classe social mas não teve a capacidade decente de poder acompanhar e fazer o investimento de ter essa nova classe social aliada de um projeto político aí Marco Aurélio tem razão quando nos provoca a pensar sobre isso dito isso entendo também de que a gente conseguiu construir ao longo desses 12 anos entrando em 13 data muito simbólica a gente não conseguiu responder a demanda construída ao longo da luta desse partido com 35 anos em sua existência não é fácil e aí a gente fica fazendo debate construindo alternativa mas não tem a capacidade de fazer essa ligação política e começa a entender de que na questão internacional a gente começa a ser absorvido de colocar em prática esse conteúdo político que a gente gerou ora se a gente gera essa capacidade de dialogar na questão internacional como aqui foi dito com a África e até com essa contribuição na questão da distribuição de renda com os Estados Unidos que começa a pensar em querer copiar esse legado do PT mas a gente não consegue aqui e fazer o investimento enfrentamento com essa classe média de poder fazer entender de que há um projeto exitoso e que a gente não tem a capacidade de diálogo aí eu gostaria de poder entender porque no legado que a gente construiu a gente não conseguiu fazer a reforma glória que a gente tanto disse que ia fazer a gente não conseguiu fazer o investimento do diálogo na questão da educação a exemplo da lei 10.639 3 minutos que tem aí uma contribuição de Pernambuco e a gente não vê isso ser implementado para o povo negro tem alguns ganhos com relação a isso mas aí a gente vê a juventude sendo morta e na sua maioria a juventude negra onde é que está a falha eu gostaria que a mesa pudesse contribuir onde é que está a falha nossa nessa questão de tanta contribuição mas o êxito nessa questão tão fraca na questão de entender nessa relação com o movimento social Silvia e em seguida sua Etonia Boa noite militância tá guerrida ainda essa militância que beleza eu sou uma idealista brasileira latino-americana internacionalista nascida no Vasco da Gama militante dos direitos humanos há 20 anos presidente de uma ONG que já tem 25 que atua na área de direitos humanos no Brasil e no mundo e é desse lugar que eu falo e nesse atuar no mundo a gente tem atividades na Europa África América Latina Ásia e eu ainda sonho com a tricontinental por aí a fora a gente percebe muitas falhas na atuação do Brasil mas como o Victor disse eu trouxe essa reflexão para a gente é muito complicado a gente construir um sistema justo dentro de algo muito maior que é injusto e aí a gente vive essa dialética constante atualmente estamos na vice-presidência de um movimento internacional de educação socialista semana passada no Equador fundamos o Fórum Latino-Americano e Caribenho de Juventudes do qual estamos na secretaria geral desse fórum e tenho a honra de ter como um dos vice-presidentes o Marcelo Marcelo Alvarenga de DCSA exatamente e aí o que a gente estava discutindo nesse evento da CELAC no Equador era exatamente quais são os desafios que os países da América Latina Caribe e Europa tem para que a juventude tenha trabalho decente decente e lá redigimos um documento que será entregue aos chefes de Estado em junho em Bruxelas mas o fato é o seguinte e aí vem a reflexão para a gente não tem como a gente construir um sistema justo ou ações justas num sistema injusto fica então a seguinte pergunta para a mesa e aí eu gostaria realmente de que cada um pudesse por gentileza apontar o seguinte o que é que o Brasil no governo do PT ou de uma sonhada coalizão de esquerdas poderia trazer para enfrentar o sistema porque é aí onde a gente tem que atacar é aí que a gente tem que atacar e por fim é o seguinte o mais belo do presente o mais belo é que ele traz toda a perspectiva do passado com seus erros e acertos mas ele tem o germe da possibilidade do futuro e nós temos uma nós temos uma responsabilidade histórica nós temos isso obrigada obrigada Silvia próximo inscrito só é Tony depois de só é Tony o último inscrito que é o companheiro Fernando Ferro boa noite a mesa deputada Tereza Leitão boa noite companheiros e companheiras primeiro acho que o Brasil hoje passa um momento muito delicado em várias questões primeiro questão tecnológica o Brasil a Petrobras antes do pré-sal era a Petrobras mas depois do descobrimento do pré-sal o olho internacional no petróleo brasileiro está sendo enorme o capital internacional vendo as bacias que o Brasil hoje de tecnologia que nós temos hoje no Brasil está sendo muito visado pelo poder econômico e o poder econômico tem interesse na Petrobras o poder econômico quer estabilizar o Brasil não como o Brasil a Venezuela e outros países que tem conflito no Oriente Médio eu queria saber como é que entra uma Toyota no Oriente Médio com os cabos lá matando todo mundo os caras se mandam a Toyota como é que entra num país que a Toyota é fabricada lá na China no Japão como é que entra e a ONU diz lá que não pode ter guerra não pode ter conflito é o petróleo estabilizar os países que onde o petróleo o capital tem interesse é o único interesse do capital não tem crise capitalista não vejo crise existe a crise do trabalhador o capital ele nunca entra em crise porque ele sempre sai ganhando de todo jeito ele se movimenta de uma forma como disse o companheiro onde está o dinheiro não está mas ele sabe onde está o dinheiro porque ele não quer perder o capital sabe muito bem que ele não quer a divisão distribuição de renda ele não quer um trabalhador na mesma mesa de um empresário ele não quer um trabalhador andando de avião isso que é o capital você hoje Itaú seletê Itaú prêmio Itaú quando o trabalhador começa a entrar no Itaú prêmio não vão inventar outro agora Itaú qualitício qualitácio porque o pobre não vai entrar naquele mais então eles começam a inventar coisa para o trabalhador não entrar quando o trabalhador começa a entrar começa a dizer assim opa acho que a gente está distribuindo muita renda acho que o trabalhador a trabalhadora não vai ter direito agora a política internacional nossa nós estamos perdendo um debate em várias questões brasileiras o PT é senador Humberto Costa líder eu acho que a gente está perdendo o debate questão da ética porque só persegue os companheiros do Partido dos Trabalhadores porque só persegue o tesoureiro do PT e a questão do helicóptero do Aécio Neves a questão do financiamento público do PSDB privado do PSDB porque os parlamentares no Conselho Nacional de Justiça entram com a ação contra esse juiz perseguindo o Partido dos Trabalhadores eles querem fechar de fato o Partido dos Trabalhadores se a gente não tiver cuidado Garcia se a gente não tiver deputada eu acho que um esclarecimento um debate aprofundado sobre a questão do financiamento público campanha reforma política o PT vai sair perdendo esse negócio de distrito distrital que eles querem fazer é para fechar a porta do Partido dos Trabalhadores muito obrigado obrigado próximo e último inscrito companheiro Fernando Ferro está todo mundo vindo aqui para a esquerda eu vim também o quadro de crise que foi exposto aqui ele evidentemente tem um rebatimento na política se nós não superarmos esses problemas de ordem econômica o agravamento do quadro político é evidente a minha pergunta a minha indagação vai no sentido primeiro a estruturação dos BRICS a formação dessa aliança política que envolve construção de um novo arcabouço do sistema financeiro a criação de um banco que de certa maneira fica paralelo ao Banco Mundial Fundo Monetário Internacional isso na minha concepção deveria ser a base de algo que vai responder da solidariedade entre esses países como enfrentar a crise mas a minha indagação é existe de fato no contexto do BRIC instrumentos vontade política para socorrer no caso do agravamento da crise os países que estão nisso e depois é evidente que essa ordem política mundial ela hoje observa uma série de tensões internacionais as intervenções militares dos Estados Unidos por exemplo no Oriente Médio são explícitas com força militar com articulação pressão política forte nos nossos países aí eu não quero entrar na teoria da conspiração mas se verifica é que há uma intervenção de outra característica na nossa região onde se procura desestabilizar os governos aqui presentes então há ou não em curso um processo de desestabilização que é o paralelo da intervenção militar no Oriente Médio só que aqui se dá o processo de uso de mídia de manipulação e de articulação política que contamina está ganhando uma parcela da mente do povo desse continente que é um agravamento do quadro que nós enfrentamos aqui na América do Sul e por último geopolítica ordem econômica internacional requer de países o que? grau de autonomia de autodeterminação ter controle sobre seus recursos naturais ter política energética ter ciência e tecnologia e conhecimento para isso e tudo isso tem que estar articulado inclusive nesse aspecto do BRIC da América Latina se essa política não passar pelo reconhecimento disso é evidente que a nossa possibilidade de enfrentar essa crise de responder essa crise estará muito menor a crise é internacional é mundial e não tem solução isolada nós vamos precisar de parceiro de articulação para enfrentá-la e tentar superá-la obrigada Fernando Ferro bom com a inscrição de ferro a gente termina garantimos praticamente todos que se inscreveram o que nos leva também a espremer mais o tempo aqui da mesa que evidentemente foram onze inscrições não vamos exigir que os nossos debatedores possam responder a cada uma delas e algumas também foram inscrições mais complementares a exposição da mesa a organização nos orienta a gente concluir devolvendo a palavra para a mesa para em torno de cinco minutos fazer as suas considerações finais ou transitórias como o tempo está mudando tanto uma semana é uma eternidade o que é hoje pode não ser amanhã mas aí eu vou devolver começando pela mesma ordem já também agradecendo toda a participação do plenário invertei a ordem então vou começar vou começar por Fátima pode ser? então tá não então são comentários absolutamente transitórios mesmo acho que várias falas apontaram para a mesma questão central que é uma questão que eu acho que é de preparação para o congresso mas é do nosso campo que é a necessidade mais política mais política mais política na região mais política na cooperação com a África mais política para um projeto regional que é central para o nosso futuro enfim acho que o recado de várias intervenções foi nesse sentido eu teria outras observações a fazer com relação a cooperação com a África e toda a concepção de revolução verde agricultura enfim mas aí é um debate para outro momento mas eu só queria lembrar que ontem quem foi que falou cadê ela da constituição do conselho África lá no Instituto Lula o Lula falou eu anotei claramente todas as palavras ele falou a gente precisa fazer mais política com a África e menos negócios eu adorei anotamos e é esse o caminho agora com relação ao outro ponto que vários levantaram também sobre a necessidade de uma nova acumulação de forças de uma recomposição de um campo de voltar a processos de formação um partido que tem a história que o PT tem na base da sociedade em processos de acumulação de forças na base da sociedade que tem que hoje tentar equilibrar sua intervenção no plano institucional com um retorno a isso agora o problema é que é tudo isso a quente porque como o Marco Aurélio falou é no curtíssimo prazo que nós podemos perder uma batalha decisiva então como é que você faz toda essa tentativa de recomposição no meio desse fogo cruzado com uma direita que bota a gente na rua como eu nunca tinha visto antes última coisa com relação aos BRICS de novo a questão de ter mais política porque os BRICS acabaram se formando por uma muitos pensam isso por uma visão pragmática de defesa com relação a crise de 2008 então de fato tem um mecanismo de socorro financeiro que é o acordo contingente de reservas ali é um mecanismo que pode ser acionado o problema é que não tem projeto político claro por trás disso são cinco membros muito diferentes dois membros que são membros do conselho de segurança outros que almejam então tem muitas questões pendentes com relação a homogeneidade de um projeto dentro desse bloco agora tem um potencial gigantesco tem 43% da população mundial tem um quarto do território do planeta é um se for possível se construir num projeto político e vencer as questões internas dos países não são poucas com relação a desigualdade violação de direitos humanos países que não tem regimes democráticos enfim tem muitas questões muitas diferenças mas é uma a meu ver um potencial se for articulado com a região aqui eu acho que é um potencial imenso obrigada e muito obrigada por ter podido participar obrigada muito obrigada Fátima então passo agora para Vitor também para as suas considerações Obrigado aqui foi falado que o governo da presidenta Dilma fez muita coisa para estimular os empresários a investir mais aqui uma coisa que ela fez por exemplo foi no começo do ano passado ela foi para Davos foi convidar os investidores para vir para o Brasil vocês se lembram disso mas talvez não se lembre que uma semana depois ela falou das vantagens para investir no Brasil mas uma semana depois como por acaso a presidenta da reserva federal dos Estados Unidos calificou a economia brasileira como uma das mais frágeis dos países emergentes isso aí era para desestimular o investimento o que significa que a luta não é apenas aqui a luta é internacional uma coisa que nessa luta internacional eu devo reconhecer é por exemplo no G20 vocês sabem que no G20 o poder alemão é muito grande né porque controla a União Europeia e o poder dos empresários alemães é também muito muito importante e eu já ouvi falar por exemplo no G20 de Moscou aos empresários alemães falando que a saída é flexibilização flexibilização e flexibilização três vezes porque isso não saiu nos documentos oficiais isso não saiu não saiu por oposição de governos da América Latina entre eles o Brasil e a Argentina isso aí devemos conhecer isso aí é consistente com a política de direitos para os trabalhadores aqui do Brasil mas agora pode acontecer uma contradição enorme por quê? porque na OIT nós estamos tentando formalizar o setor informal e aqui os governos do Grulac agora se chamam Selac vão ter que confrontar com os governos alguns governos da Europa da União Europeia que se opõem inclusive ao salário mínimo bom mas eu vou falar uma coisa para vocês é uma coisa comprovada que a terceirização aumenta a informalidade e vocês têm agora aprovado uma lei se não for vetada pelo governo vai aumentar a informalidade no Brasil enquanto nós lutamos a nível internacional pela formalização da informalidade aqui vai estar ocorrendo uma coisa contrária vai estar ocorrendo a informalização da formalidade obrigado muito obrigada Vitor passo agora para Maria Regina que é parte da agenda conservadora do congresso mas enfim quatro questões eu acho que o PT perdeu a batalha da comunicação o Marco Agrares citou Vargas Vargas que foi um governo também assodado pela direita criou um jornal um jornal e favorava seu governo eu acho que essa batalha perdeu porque os meios porque afinal de contas nada mudou do ponto de vista da comunicação a comunicação da mídia porque a mídia alternativa não não consegue competir com a mídia enfim a mídia grande a crise do neoliberalismo acho que a gente muito rapidamente assumiu a crise do neoliberalismo não pode ter crise do neoliberalismo se tem financiarização da economia é uma contradição em termos e a gente está vendo o que está acontecendo enfim Briggs só vou só Briggs a China acabou de constituir um banco banco de desenvolvimento aliás convidou o Brasil para entrar os Estados Unidos não queriam que ninguém entrasse todos os países europeus entraram não é que ele vai competir enfim eu li uma entrevista que o ministro da fazenda da China deu no valor jornal valor meu Deus é absolutamente status quo enfim eu não sei qual é o papel futuro da China eu confesso que para mim não é claro eu acho que a gente tem de repensar o que que a China enfim ela agora até tem um papel importante porque está ajudando os países Argentina Brasil e Venezuela mas eu realmente não sei não é claro a questão da do papel do presidente na política externa não é a questão de fulanizar mas é verdade a política externa ela depende no presidencialismo ela depende do presidente qual é a história da presidencialismo brasileira desde a democratização a relação executivo legislativo o executivo sempre foi dominante claro que agora é um momento crítico quando o executivo é dominante a tendência é que o ministro da fazenda desculpe ministro das relações segredos seja um diplomata o diplomata não tem autonomia porque ele pode ser despachado a Dilma despachou o patriota apesar de que ela enfim ela não foi tão ativa na política então isso é claro como a água a política externa para para andar vai depender do presidente a não ser um caso muito especial de quando tem um ministro como o Celso Amorim mas não é sempre que você tem enfim então não é uma questão de fulanizar é uma questão do sistema político brasileiro obrigada Regina passo agora para o expositor Marco Aurélio bem evidente que se nós fôssemos abordar não responder abordar todos os temas aqui nós tínhamos que programar uns três ou quatro dias mais de discussão que eu acho que seria interessante mas lamentavelmente é inviável eu queria começar reiterando um tema que eu tenho tratado com uma certa obsessão o papel de um partido como o PT é um papel duplo e ao mesmo tempo contraditório complexo porque ele tem que apoiar o governo mas ele tem que empurrar o governo e empurrar o governo significa muitas vezes criticar o governo isso não é fácil de fazer não é fácil nós temos que obedecer um equilíbrio político extremamente complexo mas extremamente necessário eu acho que isso eu faço essa introdução para pôr um molho sobre um conjunto de observações que foram feitas aqui acho que o Humberto na sua intervenção ele mencionou um problema crucial que é o fato de que muitas vezes nós não tivemos a capacidade de dar uma cobertura política a política externa mas Humberto não é um problema da política externa é um problema da política geral do governo esse governo teve um déficit de narrativa extraordinário inclusive no governo Lula o problema é que o Lula como personalidade carismática preenchia um pouco esse déficit e a Dilma que tem outro estilo com eficácia com méritos etc. não preenchia da mesma forma então nós temos um problema crucial que é o seguinte o PT não foi capaz de construir uma narrativa do seu governo e não foi capaz em função disso de projetar efetivamente uma política futura para tratar no pequeno e eu não quero ser mesquinho eu queria dizer o seguinte isso se refletiu inclusive no parlamento eu fui na comissão de relações internacionais mais de uma vez e não encontrei deputado do PT para fazer frente aos tucanos que estavam me atacando lá você sabe disso entende? porque uma parte tinha outras coisas para fazer outra parte estava com o celular outra parte estava com aquilo etc. e nós nunca ou nos últimos anos pelo menos disputamos a comissão de relações a presidência da comissão de relações internacionais seja na Câmara seja no Senado então nós temos problemas e eu digo isso por uma razão muito simples aqui não quero fazer soltar foguetes na porta da minha casa porque eu tenho sido nesses 12 anos alvo privilegiado privilegiado dos ataques da direita que acusa a política externa nossa como uma política petista uma política partidária eu tenho dito que não simplesmente o PT ganhou as eleições o PT imprime orientações gerais para o governo mas a nossa política ela não é uma política partidária nesse jeito ainda que é importante dizer que o que se passamos a aplicar a partir de 2003 de uma certa forma constava dos nossos documentos não foi simplesmente uma inspiração do Lula minha do Amorim não foi algo que nós refletimos durante muito tempo e basta ler os programas de governo os documentos que nós escrevemos na época e que de uma certa forma antecipavam essa orientação bem e quero dizer mais também sobre isso não era simplesmente uma elaboração do PT era uma elaboração disso que a Fátima chama com muita propriedade porque eu me aproprio dessa expressão também de esquerda social nós temos no Brasil uma esquerda social da qual nasceu o PT mas que não se esgota no PT e hoje inclusive menos ainda do que no passado bem eu não vou tratar evidentemente todas as pessoas mas eu retive algumas que como não foram pelo menos eu não as abordei antes me parece importante há uma crise da esquerda mundial claro que há uma crise da esquerda mundial mas há muito tempo há muito tempo nós temos essa crise pelo menos nos anos 80 já porque nos anos 80 começou a haver um apodrecimento do projeto soviético notório solidariedade na Polônia até a derrubada do muro e a dissolução da União Soviética isso é uma coisa que muitos de nós acompanhamos não só olhando mas tentando refletir sobre esses problemas alguns apostaram que a social democracia ia resolver esse impasse não não resolveu por quê? porque a social democracia no mesmo período se associou a um projeto neoliberal e aqueles que esperávamos e aí eu até posso me incluir de que depois da queda do muro haveria em função da infração dos direitos sociais nos países do leste haveria uma espécie de um surgimento de uma social democracia de esquerda naqueles países nos enganamos nos enganamos por quê? o que surgiu foi grupos muito conservadores e que levaram esse impasse que a gente até hoje assiste na maioria dos países do leste europeu então hoje a social democracia praticamente inexiste ela pode existir nominalmente vejam o que é a social democracia brasileira o partido da social democracia brasileira que só se encontrou com a social democracia no dia do seu inteiro vejam o que são os partidos social democráticos que hoje governam ou aspiram governar na Europa não tem dado muito certo nós temos algumas experiências que estão surgindo que eu acho que devem ser olhadas com simpatia o podemos na Espanha o movimento na Grécia mas que também estão enfrentando dificuldades muito semelhantes àquelas que nós enfrentamos aqui no Brasil isso não quer dizer que nós vamos desconsiderar isso não quer dizer que nós não vamos olhar com simpatia vamos olhar com simpatia porém vamos ser claro que não existe nenhum farol como existia em outras épocas e eu diria graças a Deus que não existe nenhum farol e sou ateu bem a outra questão que eu acho que foi importante que o João o João da Costa mencionou aqui e que eu acho que é um tema muito menos de política não só de política externa mas é um tema essencial de política interna é nós temos nós temos mais presente o nível de financiarização da economia brasileira da economia mundial e da economia brasileira e eu acho que esse nível de financiarização é o que explica concretamente porque que a burguesia industrial brasileira não embarcou numa série de medidas aparentemente feitas em proveito dela desoneração créditos privilegiados redução dos juros redução do custo da eletricidade e nada disso foi capaz de dar vitalidade à economia brasileira porque porque ela está o setor produtivo está de tal forma imbricado com o setor financeiro que é difícil separar os interesses de um e de outro tomem um exemplo trivial aí não é tanto o setor produtivo mas o setor de serviço uma parte relevante dessas grandes empresas nacionais de vendas de eletrodomésticos são apenas ilusoriamente empresas comerciais em realidade se vende um refrigerador ou uma máquina de lavar por três vezes o seu custo em função dos encargos financeiros que são atribuídos então é mais ou menos como se alguém fizesse um empréstimo pagasse muito mais do que duas vezes às vezes três vezes e ganhasse de brinde um refrigerador um fogão ou uma máquina de lavar isso são questões sobre as quais nós temos que refletir e isso são questões fundamentais para nós pensarmos sobretudo como que nós vamos repensar a nossa política externa questão complexa porque não será feita a partir de uma ruptura e com isso eu quero mencionar aqui a questão da conciliação que bom que a conciliação tivesse esgotada no Brasil não está não está durante muito tempo nós vamos conviver com isso e nós temos que ter um entendimento que às vezes o nosso materialismo vulgar dificulta de que existem certos fenômenos culturais que persistem de forma inesgotável vão persistindo persistindo nós temos que entendê-los combatê-los mas não ter a ilusão de que nós vamos terminar a conciliação vai persistir durante muito tempo inclusive dentro do nosso partido bem eu não acho que nós tenhamos chegado ao teto da política externa pelo contrário a maioria das intervenções aqui mostrou o contrário que o que nós fizemos foi ter desenvolvido ter alguns recursos ter alguns impasses algumas dificuldades nós temos que levar esses princípios da política externa corrigindo muitos dos aspectos que foram aqui colocados eu não tenho nenhuma nenhum nada a acrescentar essas correções levar as últimas consequências eu acho que nós temos aí sim nós temos um terreno muito fértil de inovação de complementação de aprofundamento da política externa bem alguns mencionaram o tema da batalha da comunicação eu acho que esse é um tema central sinceramente eu não vejo hoje uma solução de curto prazo não haverá essa lei de regulação econômica em primeiro lugar não resolve os problemas que nós temos e em segundo lugar o que é mais importante não será aprovada nem que a vaca tussa com esse com esse congresso aí então nós temos que pensar a batalha da comunicação de outra maneira agora eu acho escandaloso que um partido que tem milhão e setecentos mil filiados e que teve na última eleição pelo menos sob a sua hegemonia 52% do povo brasileiro ao seu lugar não tenha sido capaz de gerar um instrumento consistente o único instrumento consistente é a nossa transmissão aqui hoje à noite que tem 800 espectadores num cenário de 2010 e finalmente aqueles amigos eu queria só fazer um comentário pode ser que eu tenha me equivocado no entendimento mas eu não acho que o republicanismo nem a democracia estejam esgotados muito pelo contrário a pior coisa que nós podemos fazer no momento atual é entregar a república e a democracia para a direita porque nunca foram democratas nem republicanos são essencialmente autocratas muito obrigado em nome do PT de Pernambuco eu quero agradecer a fundação PCU Abramo ao PT Nacional aos nossos debatedores a presença de todos vocês aos telespectadores da TV da Fundação PCU Abramo e desejar que nós tenhamos e saiamos daqui mais revigorados para a luta mais revigorados para enfrentar essa conjuntura mais revigorados para defender o nosso projeto muito obrigada e muito boa noite e muito obrigado